Já fui obeso três vezes na minha vida, com nove anos de idade eu bati 94, 96 quilos, com 16 tive uma lesão no tornozelo igual a sua, só que a minha foi grau 2, aí fiquei quase um ano sem andar, engordei de novo, e aí entrei pra educação física, já não conseguia mais jogar bola, não tinha mais tempo hábil, fui fazer educação física, quando eu me formei eu via que as pessoas saiam da academia o tempo todo, a pessoa ia até a academia, se inscrevia e não ficava lá. Fala meus faixas, bem-vindos a mais um Black Belt, eu sou o David, estou aqui com o meu nobre parceiro, o Wellington, e aí meus queridos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Black Belt. Obrigado por vocês estarem aqui, antes de mais nada, antes da gente começar, gostaria de pedir pra você já se inscrever aqui, se você não é inscrito, já curte esse vídeo, porque vai estar top, tá? Nós vamos falar coisas aqui, fala aí Wellington. É, umas coisas aí que vai fazer você se movimentar, né, caso você esteja um pouco parado. Tipo eu? Não, o David já, gente... Vai ser o segundo que vai vir aqui me bater, viu? Não tem mais como fugir agora então, hein, meu irmão? Então a gente vai falar aqui sobre performance, sobre treino, sobre mudar a sua vida, a sua saúde e o seu corpo com... Exatamente, com o nosso caro Bruno Barbosa. Uma honra estar aqui com vocês. Cara, muito obrigado. Participando desse projeto, né, que está crescendo, ficando grande. E o nome, a gente estava conversando antes aqui, meu, puta nome, Black Belt. Curtiu? Ah, quem que não quer ser um faixa preta, né, então hoje eu estou virando um faixa preta aqui. Com certeza. Com certeza, vai passar muita coisa muito importante pra todo mundo que está acompanhando aí. E você, ó, você que não está no YouTube, né, nós também estamos em áudio, no Deezer, no Amazon e no Spotify. Então se você vai lavar a sua louça, se você vai caminhar, não é não, Bruno? É sempre o momento de escutar o podcast, né? Treinando, olha lá. Treinando. Treinando, opa. Então, ó, acompanha a gente lá também, que vai estar sempre disponível por lá. Tanto esse, quanto tudo que já passou aí. Exatamente. É isso aí, gente. Então, gratidão pra todos vocês que nos acompanham. Hoje aqui a gente sempre quer trazer assuntos que vai fazer mudar a sua vida, né, você ser uma pessoa melhor. Então a gente trouxe o Brunão aqui pra nos ajudar também, claro. Principalmente a gente é o mais ajudado aqui, né, no podcast. Com certeza. Do que outras pessoas até, mas é isso aí, meu querido. Então fala um pouco sobre você, o que você faz, se apresenta aí pra galera, melhor do que a gente se apresentou. Ninguém melhor que você mesmo pra contar a sua própria história, né? É. Bom, eu sou o Bruno Barbosa, Brunão, algumas pessoas me chamam. Sou um personal trainer hoje, tenho uma consultoria online, já tá atendendo mais de 30 países. Já fui obeso três vezes na minha vida. Caraca. Com nove anos de idade, eu bati noventa e quatro, noventa e seis quilos. Com dezesseis, tive uma lesão no tornozelo igual a sua, só que a minha foi grau dois. Eu fiquei quase um ano sem andar, engordei de novo. E aí entrei pra educação física, já não conseguia mais jogar bola, não tinha mais tempo hábil. Fui fazer educação física. Quando eu me formei, eu via que as pessoas saíam da academia o tempo todo. A pessoa ia até a academia, se inscrevia e não ficava lá. O que que essa pessoa vai? Ela saiu de casa, ela tá com puta vontade de treinar, ela pagou um ano. Por que que ela não tá? Eu engordei de propósito pra entender a mentalidade dessas pessoas. E aí, depois que eu emagreci, me tornei atleta de fisiculturismo. E aí eu falo sobre isso, sobre mentalidade, sobre exercício, sobre quem você se torna no processo. É isso que eu faço hoje com a galera. Caraca. Você engordou de propósito. De propósito. E foi engraçado que até minha mãe tá aqui, que nessa época minha sobrinha era pequenininha. E minha mãe ia buscar ela e chegava com ela em casa e eu tava começando a comer um café da manhã. E ela era pequenininha, ela começava a comer comigo, ela dormia, acordava e terminava de comer comigo. Quase uma hora da manhã. Uma hora por dia pra tomar o café da manhã. E diversas refeições, comia quase uma caixa de hambúrguer por dia e tal. Caramba. Só que aí, tipo assim, eu não consigo pra ninguém fazer isso. Foi acompanhado, né? Ou não? Cara, no começo sim, que era aquela história, vamos fazer um bulking no fisiculturismo. O cara falou, cara, vamos ganhar muito, não tem volume. Então eu fiz o processo e eu perdi a mão. Porque, cara, eu já era compulsivo no leque e aí voltou tudo isso. Então a compulsão veio e aí eu já tava ganhando uma grana como personal, bebida. Então eu comecei a beber muito. Até me considero que nesse período eu fiquei alcoólatra, eu tomava uma garrafa de whisky, tipo, numa noite. Caramba, meu. E aí tive que fazer todo o processo de realmente quebrar todas essas espaços que a gente vai colocando, esses fantasmas que a gente vai colocando. E aí tive que fazer esse processo dia após dia, assim. Então foi um processo mais difícil da minha vida. E quanto tempo demorou isso pra você zerar o que você tinha feito, né? Tipo, é um reboot, né? Tipo, você vai, depois vai pra voltar. Então, na verdade, eu falei que eu ia fazer, sabe? Tipo, chutei a bola e eu me perdi nesse caminho, assim. Então eu ficava aí, em alguns momentos vem aquele lampejo, né? Tipo, ah, vou emagrecer e eu não consegui, vou emagrecer e eu não consegui. E aí a grande virada veio, eu fui passar um carnaval em Búzios com os amigos. É lindo lá, né? Rio de Janeiro. Ah, pelo amor de Deus. É nada, pô. Feio demais. A gente morou no Rio, né? Eu conheci ele no Rio de Janeiro. É top demais. Eu tenho uma grande paixão pelo Rio de Janeiro, várias vezes pro Rio. Ainda mais Búzios, né? Tinha um amigo que tinha casa lá e tal, a gente foi pra lá. E, cara, a gente foi jogar futebol, hein? 16 moleques. A gente jogando futebol e um amigo, Pedrinho, olhou pra mim e falou assim, cara, você é o único personal aqui e o único que tá de camiseta. Aí eu olhei pro lado e falei, caraca, velho. Era pra mim que tá sendo, né, instrumento pra esses caras que tá fazendo mais exercício e eu tô me escondendo. Falei, cara, a partir de agora eu vou mudar. E aí lá já, tipo assim, parei, não parei não, né? Fui diminuindo bebida, comecei a comprar já as coisas pra fazer dieta. Mas aí esse processo todo de transição, né? A gente acha que fechou o olho, acordou e, cara, foram alguns anos, assim, que eu tava bem pesado, assim. Então, e no começo a gente vai errando diversas vezes, né? Então, ah, agora eu não bebo mais. Chegava sexta-feira, era o primeiro chegar na balada, comprar a garrafa e colocar na mesa. Então, eu fui quebrando pedaços, assim. Então, eu falo pra todo mundo, assim, começa aos poucos. Sei lá, a pessoa que come chocolate todos os dias, por exemplo. Não precisa cortar tudo de uma vez. Se você cortar dia sim, dia não, dia é 50%. Só que a gente só mira a meta final, né? Só mira lá os 10 quilos que eu quero perder. Mas pra perder os 10 quilos, você tem que perder um quilo primeiro. Depois dois, depois três. Então, eu tive que aprender cada degrau. Mas, assim, até aprender, até conseguir ter essa visibilidade do caminho, foi muito difícil. Há uns 3, 4 anos, assim, mais ou menos. Caraca, muito interessante. Eu fico pensando, assim, como você chegou nesse peso. E aí, como você falou, você perdeu a mão. Mas eu fico pensando, o esforço, além de físico, foi extremamente mental. Cara, totalmente mental. Eu acho que, assim... E como que você, sei lá, se via, assim, na parte mental, né? Porque, assim, você sabia que você tinha que chegar lá, né? Sabia que tinha um processo. Você tinha autossabotagem. Como é que funcionava isso no caminho? Desânimo. Entra um pouco da falta de autoestima, né? Porque o que que eu percebo, quando passa hoje, já passou todo esse tempo, eu olho pra lá, eu colocar o álcool, colocar a alimentação, tipo, totalmente desregrada na minha vida, eu não tava curtindo o momento, eu tava fugindo. Porque, tipo, eu trabalhava 16 horas por dia dando aula, tinha vários alunos. E eu chegava no final de semana, eu tava vivendo uma vida que eu não queria viver, dar tanta aula. Eu tava num corpo que eu não queria estar. Então, eu chegava quinta, sexta-feira, eu começava a beber. Tipo, como se eu apagasse tudo isso, e segunda-feira eu só voltava pra trabalhar. Então, tipo, aqui é uma obrigação. Então, eu tive que quebrar esse padrão, assim, aprender a curtir de novo, você é o Bruno, assim. E aí, cara, eu acho que a gente quebrei esse padrão de me enfrentar primeiro. Eu acho que o grande problema é as pessoas não se enfrentar, não ter clareza do que elas querem mudar. Porque, assim, eu sei pra onde eu quero ir, mas o que que eu preciso mudar aqui primeiro? Sabe, tipo, como que eu olho no espelho e como que eu me vejo de verdade? Tanto que na nossa consultoria hoje, um dos primeiros processos, hoje uma aluna me mandou mensagem até. A pessoa me manda 17 fotos. A gente trabalha muito postura, então, assim, eu tiro a foto dessa pessoa em várias posições pra analisar a postura dela. Mas também já é o trabalho mental ali. Porque a gente não para pra se olhar. Você fala agora, sei lá, Wellington, vamos tirar uma foto. Cara, você vai virar pro seu lado que você mais gosta, você vai... Tem a sua posição. E, cara, e quando não tem a sua posição? Como que você se vê? É como que o mundo tá se vendo de uma outra vertente. E aí eu tive que fazer todo esse processo, assim, tipo, cara, tirar todas as minhas máscaras, entender todas as minhas fraquezas e começar. Caraca, é realmente você olhar no espelho e falar, agora chega a colocar um ponto final e falar, meu, eu vou fazer isso acontecer. Mas eu acho que tem uma barreira de pessoa pra pessoa, né? Se já teve aluno que entrou nessa questão que vocês tiveram que talvez até dá um, sei lá, né, como se fosse um psicólogo ali pra falar, filho, vamos lá. Ah, é meio que eu... Dá um choque. É um choque, né? Cara, eu me tintulo como treinador por causa disso, assim, eu falo que eu não sou um personal normal, assim, cara, eu dei a sensação de ter que ir pra academia, você me pagar pra ficar contando até 10, montando e desmontando o peso. Cara, isso é sensacional. Então, assim, eu assisti vários filmes, assim, e meu avô foi meu grande mentor, na verdade, até. Eu lembro que, acho que eu vi alguma coisa sua na internet, acho que talvez é outro lugar, até que você falou que seu avô tinha um time de futebol, né? Exato. Meu avô foi assim, cara, talvez a maior pessoa que me fez mudar mentalmente na minha vida. Com 9 anos de idade, eu tava, tipo, obeso. Sei lá, 94 quilos, como eu falei. E tinha que fazer um teste pra entrar na escolinha do meu avô. Cara, fiz o teste, fui bem pra caramba e tal. Só que na hora dos aprovados, ele falou assim, cara, você não passou. E aí, como assim, aquela coisa? Tipo, meu avô, como que meu avô tá falando não pra mim? Banjo agora fria, né? Cara, uma guerra na família e tal. E eu lembro que minha mãe, na hora que a gente tava voltando, ela falou assim, meu, você quer de fato emagrecer? E eu falei, quero. Tipo, moleque, queria provar pro meu avô que eu podia. E hoje eu olho, eu queria provar pra mim, não era pra ele, né? Que eu tinha potencial. E aí minha mãe, cara, no dia seguinte ela acordou, me acordou mais cedo. Vamos caminhar. Na semana ela procurou um nutricionista, a gente foi. E, cara, eu fui fazendo todo o processo. Então ali eu aprendi a ter disciplina e foi muito com ela, assim, sabe? Porque ela teve que fazer todo o processo. Ser um grande exemplo. Então eu falo sempre pra quem é pai. Cara, se você quer que seu filho seja alguém, seja o exemplo do seu filho. E minha mãe foi essa pessoa nesse momento. Cara, ela tava de pé antes que eu. Deixava a minha comida pronta, ela ia trabalhar. E eu lembro que ela fazia umas carinhas com ketchup, assim, tipo a rosa, o frango. E ela fazia um desenhinho toda vez. Tipo assim, ah, eu passei por aqui. Então passou a ser gostoso o processo. Porque eu tinha um momento com a minha mãe, tinha um momento. E meu avô, na escolinha dele, cara, ele tirou muito moleque, tipo, sei lá. Da rua. De droga. Vi moleque que morreu quando a gente tava. Que não aguentou e foi pras drogas, foi pro crime. Só que meu avô cobrava disciplina. Então assim, pra jogar no time você tinha que ter nota, você tinha que chegar no horário. Não podia brigar, não podia falar palavrão. Tinha diversas coisas que ele colocava ali como uma disciplina. E toda sexta-feira saía a súmula de quem ia pros jogos. Caramba. E eu entendi que ali, cara, na verdade, era mais que um cara que tava dando a bola, tipo, vai lá jogar. Ele tava mudando vidas. Então eu fiz algumas formações também como terapêuticas, assim, pra poder entender as pessoas. Gosto muito de comportamento humano. Então todos os meus alunos eu falo assim, cara, eu vou entrar na sua vida, assim. Vou te tornar o melhor amigo seu. Mas vou também, você é a pior pessoa da sua vida. Porque em alguns momentos eu vou colocar o dedo na sua ferida. E vou abrir um espaço que você não tá esperando. Porque esse espaço é necessário pra que você dê o próximo passo. Se a gente falar muito de, sei lá, David Godin, você fala assim, cara, a gente só muda no desconforto. E as pessoas acham que sempre tem que mudar e vai ser sempre gostosinho. E, cara, para pra pensar. Sei lá, agora vocês estão com o podcast, ele tá todo desenhado, bonito, as pessoas estão aqui. Mas e o começo? Quantas coisas vocês tiveram que abrir mão? Quantas pessoas vocês tiveram que enfrentar? É desconfortável o começo, né? Então, assim, é uma parte do processo. Caraca, e, cara, assim, é muito interessante isso porque é uma evolução gigantesca, que nem você falou. É de um personal, de um treinador, né? De um personal com treinador. Não falando em outros personagens, mas, tipo, eu nunca tinha conhecido ninguém que se envolvia com a mente e o corpo da pessoa, né? E faz a pessoa realmente mudar, ou muda, ou muda, toca na ferida toda. Porque, geralmente, a gente só, assim, a grande maioria só conhece as pessoas ali que vai na academia, aí tem um personal da academia e ele faz o trabalho dele, o melhor que ele pode ali. Mas isso aqui é diferente. Isso que você falou é muito diferente. Porque você faz, tipo, uma anamnese, né? Você chega com o seu aluno, o seu futuro e fala, filho, vai ser isso aqui. Eu vou entrar na sua mente e você vai ter que, pra ter esse resultado, você vai ter que passar por essa etapa. Acho que você deixando muito claro, acho que também gera o comprometimento, né? Então, assim, cara, eu sempre falo pras pessoas, você faz parte do processo. E eu, se você correr, eu vou correr junto com você. Se você parar, eu vou lembrar que você tem que correr, porque é que você começou o quanto a gente já andou. Mas, cara, se você parar e falar que não vai, eu não consigo mais fazer nada. Eu vou estar tentando te encurrar. Só que eu não posso sair correndo pra fazer o processo por você. Então, o que que eu entendi nesse processo, até quando eu engordei de propósito? Cara, que uma hora de treino, na verdade, é muito pouco pras outras 23. Sei lá, o aluno tá comigo por uma hora, treinei. Cara, o melhor treino da vida, cara. Você saiu esgotado, irmão. Tipo, treinou perna, não consegue levantar. Aquela coisa, tipo, no pain, no gain. Fadiga total. Se você sair do treino e falar assim, cara, agora eu vou passar, vou comer um Big Mac. Ah, não vou fazer mais nada, vou sentar, não vou me preocupar com a minha costura. Cara, acabou. Gastamos uma hora, na verdade, ao invés de você ter investido uma hora, você jogou todo esse trabalho fora, porque você passou 23 horas se descuidando. Então, eu sempre fiquei, cara, como que tá o teu trabalho? Como que você senta na vida? Tá com dor nas costas? Cara, deixa eu ver como você senta. Manda uma foto. Aí eu ia no trabalho da pessoa, não tinha mais tempo, né? Porque aí eu fui entrando na vida dela e mudando pequenos paradigmas de fora do treino só. Porque é muito mais importante o que ela faz lá. Então, eu tenho uma hora por dia com essa pessoa pra trabalhar as outras 23, na verdade, entendeu? Então, eu vou preparando ela, tipo, cara, esse processo agora, isso aqui vai acontecer agora. Aí, sei lá, começam a vir as pessoas que estão duvidando do processo. Ah, você não vai conseguir. Eu falo, calma, isso vai acontecer. As pessoas vão duvidar, você já falhou diversas vezes na sua vida. E as pessoas, às vezes, estão te protegendo. Tá tudo bem. Só que as pessoas só vão parar de falar na hora que você conseguir mostrar resultado. Porque se a gente for falar sobre performance, é o resultado entregue, sabe? Então, eu vou preparando a pessoa para os próximos passos. Mas eu sempre vou mostrando. Cara, se você não fizer, não tem o que eu posso fazer. Caraca, eu tô viajando aqui, sabia? Não, porque, assim, a gente já conversou com profissionais, né? Que lidam com o corpo e tudo mais. E eu fico imaginando, eu tô voltando a quase sete anos atrás. Que foi quando eu casei. Eu tinha 93 quilos. Tá com quantos anos? 50 a mais. Não, como é que é? Quase 50, pô. Faz a conta, gente. Caraca, velho. Me pesei essa semana. Nossa, mano. E eu fiquei assim, cara, como assim? Sabe? E a gente só... Eu só vou deixando. Eu percebi, meu. Eu só fui deixando, cara. Como é que pode? Daí minha esposa chegou pra mim e falou, meu. Dá não. Se mexe, né, cara? É, daí... Daí começou aquela... Aquele circuito, né? O endócrino, o nutre... E aí todo mundo vai colocando um monte de medo em si. Exatamente. Mas aí, cara, você conversa com o nutricionista... Aí já... Você fala, pô, ferrou. E agora? Cara, porque... É o cut total, né? Então, eu defendo que não, cara. Então, muitos defendem o cut total, né? Que é cortar tudo que você gosta. Mas a gente sabe que dá pra cortar... Eu acho que depende. Porque tem gente... Que assim, eu tô fazendo exame pra caramba aí, né? Agendando coisa e tal. Cara, quando sair o resultado... Eu vou ver que... Meu, imagina. Imagina o que aconteceu. O corpo vai sentir umas pancadas, né? Então, mas meu irmão, o que eu acho, assim... E eu concordo com você. Tipo assim, cara, você tomou um shot. Aham. Primeiro que a tua esposa pegou e te acoligou. Você fala, pô, se eu não me cuidar, a minha esposa, tipo... Já me deu um alerta, né? Você me deu um cartão amarelo. Vamos colocar assim. Aí você foi no médico. Cara, o médico te falou, cara... Ó, teus exames estão errados, estão ruins. Provavelmente, mas eu vou confirmar. A nutricionista te coloca um medo. E aí, o que você faz no desespero? Agora eu vou cortar tudo. Só que, cara, você tava vivendo aqui... E você passa a viver aqui. E você pulou um puta processo disso aqui. E aí, como que você diz assim? Agora não toma mais café com açúcar. Não toma mais minha cerveja. Não como mais lanche. Pãozinho, meu irmão. Então, não como mais meu pãozinho. Pãozinho, sacanagem. Cara, a vida parece ficar cinza. Você fala assim, cara... Não faz sentido. Não tem mais graça nada. Porque se a gente parar pra pensar, ainda mais aqui no Brasil. Todos os eventos que a gente faz são envolvidos com comida. Ah, meu aniversário. Cara, vamos sair pra jantar? Ou vamos fazer um bolo em casa. Cada um leva... Vai ter um churraso. Ou sexta-feira mesmo. Tipo, hoje é uma sexta. Happy hour. A gente, tipo... Você vai estar se chamando uma sexta, tá? É, a gente tá gravando isso aqui numa sexta. Daí, você quer comer um negócio sexta-feira. Sábado à noite. Entendeu? Parece que já é uma cultura, né? É uma cultura. Exato. E assim, cara... Até minha mãe demorou pra entender, mesmo eu virando atleta, que eu ia chegar na casa dela e de repente ia com a minha marmita. Porque, cara, não é normal. Tipo assim, até uma falta de respeito. As pessoas começam a te cobrar. Pô, você não vai comer minha comida? Você vai na casa da sua mãe e sua mãe falar... Nossa, isso aí deu uma dor no meu coração agora. Mas, louco, caça. Com marmita? A caça tá aqui, gente. A inspiração, né? A inspiração, é. Mas hoje ela já faz a minha marmitinha. Agora, quando eu vou pra lá, ela já se prepara. Já aderiu, né? Mas, cara, você vê que precisa de um tempo pras pessoas aceitarem o mundo que você tá vivendo também. E tem um porém no meio de tudo isso, ainda que eu coloco. A gente resolveu fazer esse processo. Vou mudar. E aí, eu falei pra minha mãe isso. Tipo assim, tô falando pra vocês. Porque a primeira vez que eu cheguei com a marmita na casa dela. Ô, Bruno, você não vai comer minha comida? Mãe, não posso comer minha comida. Tô dentro de um processo, eu vou comer isso aqui. E, tipo, pra ela foi uma falta de respeito. Como se eu... Só que a gente esquece que esse momento, na verdade, era pra uma reunião de pessoas. Não era pela comida. Tipo, é meu aniversário. Cara, a gente veio celebrar meu aniversário, não o que a gente vai comer. Então, a falta de respeito é das pessoas que, tipo, não tão percebendo isso. Mas, também tem esse processo de você conseguir virar essa chave. Então, eu acho que tem que ser aos poucos. Não virar... Ser radical. Então, tipo, um pouquinho por pouquinho. Pouquinho é pouquinho. Pouquinho é pouquinho. Então, sei lá. Por exemplo. Cara, como lanche todo dia. Não tem horário pra comer. Cara, café é almoço. Eu sempre vou no self-service, é batata frita. Cara, escolhe uma coisa. Uma coisa por vez. Se a gente for falar em livro, sei lá. Tem aquele... Começa uma coisa por vez. Hábitos atômicos. Cara, escolhe uma coisa. Tipo, tipo... E faz até o final. Até o final. Até virar um hábito. Tipo, vou tomar café da manhã. Nunca tomava café da manhã. Vou partir de agora. Vou tomar café da manhã. Faz isso. Só isso. Cara, vai passar um tempo. Chegando na hora do almoço, você já não tá com fome. Você não vai arrebentar mais na hora do almoço. Você fala, cara, venci aqui. Então, por que que eu não faço mais um? Então, você vai ficando viciado em vencer. E aí, eu falo pras pessoas. Coloca o treino. Porque o treino é mais fácil. Começa pelo treino. Porque o treino é uma... A gente volta pra aquela uma hora que eu falei de novo. Cara, você precisa de uma hora. É uma hora contra 23, né? Porque a dieta é o dia inteiro. Não adianta. Eu tomei o café da manhã certinho. Almocei certinho. À noite, eu não aguentei e pedi o iFood. Cara, tu cagou na sua dieta. Você começou pelo treino. Faz um treino que, cara, exaustivo. Entrega o seu melhor. Agora, vamos comer besteira. Puta, fiz um treino tão bom hoje, velho. Então, assim, os hábitos bons e os ruins, eles caminham em pares. Ah, já não treinei, não acordei. Despertador tocou, não acordei. Ah, já não fui treinar. Ah, vou passar na padaria. Vou comprar coxinha coca. E aí, já posso errar na hora do almoço. Então, escolhe uma coisa e, cara, fica nessa batida. Bum, bum, bum. Acostumei. Mais uma coisa. Acostumei. Mais uma coisa. E a hora que a gente vai vendo, tipo, eu sempre falo sobre eu ser mais que ontem, né? Que é o nosso slogan. Melhor que ontem. Ser 1% todos os dias. Porque se a gente for 1% melhor do que eu fui todos os dias, no final do ano é exponencial. Cresci muito. Só que pra trás, não tem... Chega uma hora que eu tô de costa pra parede. Não tem mais pão de um e um. Todo esse limite. Então, escolhe uma coisa e vai nessa coisa de vez, assim. Meu irmão, tu vai começar. Começa treinando. Vou treinar. Ah, agora eu vou na dieta. Vamos por isso. Só limpa a sua dieta. Ah, aquilo que você comia de besteira, não come mais. Já vai tirar uma retenção gigantesca. Você já vai emagrecer. E aí tem estudos que falam de você ter horário pra comer, mesmo que você coma, tipo, sei lá, uma dieta não tão regrada, você acelera seu metabolismo. Nossa. Então você vai tá queimando mais calorias. Você, para pensar, já tá comendo com melhor qualidade, você já tem horário pra comer. E agora é a hora de você comprar a balancinha. Ah, vamos diminuir carboidrato. Porque você entrou dentro do processo, você já mergulhou dentro dele. Que a gente fala, sei lá, pra alguém que tá com sobrepeso. Cara, não pode comer mais nada. Corta carboidrato. E o carboidrato é o mais gostoso. Eu gosto de carboidrato. Pô, eu fico sem o pão. E dá energia. É sério, velho. Isso foi muito engraçado. Não, você fica nervoso. Porque, cara, assim, com certeza se eu te perguntar, tem alguma lembrança ainda que vem da tua infância com relação a pão? Pô, tem. Olha lá. O cara é brabo mesmo, mano. Sabe o que que é? O que? Meu irmão. Meu irmão, ó. Ó, você e o Márcio. E aí, Márcio? Oi, Márcio. Você que é o culpado, meu irmão. Não, eu digo nem o culpado. Porque o Márcio treina, pô. O Márcio me incentiva pra caramba. Que massa. Então tá bem, Márcio. Retira lá. Mas ele... Eu chamava o pão que ele fazia de pão murchos. Molequinho, tipo, 3, 4 anos. Ele pegava um pão de banha. Ele é mais velho. É, 10 anos. Pegava um pão de banha, passava, assim, a manteiga dele, amassava o pão na mesa. Daí me dava. É a memória. Eu lembro disso. Entendeu? Aí você para pra pensar. Olha como que, tipo, pra você tem um valor simbólico muito grande. Porque, tipo, essa ação dele fazer esse pão, e provavelmente ele fazia o seu, assim, também. É o irmão mais velho que é a tua referência. Sim. E, tipo, cara, hoje ele não mora mais com você, mas tô sempre com o meu irmão perto. E como que você tira isso do nada? E é uma parada que tá lá no fundo. Você nem pensa mais nisso, né? Você só age. Você não volta mais pra trás pra olhar. A gente tá com uma vida tão corrida, a gente vive tão acelerado hoje, a gente não para mais pra pensar. A gente tava no carro, a gente tava falando sobre isso vindo pra cá. Como a gente não para pra olhar as coisas que a gente tem que fazer. Isso aqui é, como agora identificou, é uma questão de quebra de paradigma, né? Total. Você começa a olhar pra trás, por que que eu faço essa ação hoje? Como que eu posso quebrar? Pum, quebrou um. É aquilo que você falou, escolhe uma coisa. Você entendeu que você tem que ter clarizado o processo. Agora coloca outro, não sei, né? Como é que funcionam os tempos. Pra cada um é uma, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu acho que sim. Tem um tempo, assim, e isso é importante respeitar o tempo também. Porque hoje as pessoas olham pra mim, ah, Bruno, mas você consegue ver assim. Tipo, cara, aí você caiu no meu Instagram hoje, aí veio eu fazendo dieta, aí eu não bebo, eu não... Primeira fixada, logo troféuzão aqui, ó. Musical contest, primeiro lugar, parabéns. Mesmo pro troféu, pro primeiro colocado, cara, foram quatro campeonatos. Mas você não colocou foto lá, gordão? Cara, eu tenho algumas, mas eu... Você vê, pra mim é um negócio assim, eu conto a história, às vezes eu posto a foto, mas ficar com aquela foto ali no meu Instagram é um negócio que tipo... Pô, mas você tem? Você me mostra depois? Mostra, eu tenho uma com nove anos que o pessoal fala que parece o Kennekel, sabe? Gordinho, xixi, xixi. Ai, caramba. Legal. Caraca, mas é muito bom isso, né? A gente tem que... Cara, eu acho que esse conteúdo aqui vai ajudar muita gente, né? Às vezes até a gente tá falando muito sobre a questão de peso e tudo, mas a questão de se movimentar mesmo, né? Total. Mas no caso, tipo, ganhar massa ou perder, o importante é não ficar parado, né? Cara, total, assim. E eu falo muito sobre postura, né? Grande parte dos meus alunos hoje são palestrantes, estão no mercado digital. E o que que eu vejo que na verdade o treino muda? Cara, o estético é consequência de quanto tempo você tá. Hoje vocês brincaram, pô, o tamanho do cara, será que a gente vai enquadrar? Só que, cara, eu tenho 23 anos e eu treino desde os 13 anos de idade. Então, assim, é só o tempo que eu fiquei fazendo, repetindo as mesmas coisas, né? A questão de padrão que eu repito, repito. Mesmo nas fases que eu tava com sobrepeso, eu tava treinando. E... Na verdade, o que que muda, cara, é o trajeto. Tipo, o que que eu fui colocando dentro dessa minha vida pra me tornar quem eu sou hoje e quem eu quero me tornar. Então, tipo, sei lá, pra mim sair do Bruno obeso com 9 anos pro cara que foi jogar bola na escolinha do voo, cara, o que que eu aprendi nesse processo? O que que eu passei nesse processo? Então, vale mais o caminho do que a linha de chegada. Porque, cara, beleza, peguei o primeiro troféu. Cara, dura, sei lá, aquela noite, assim, aquele dia, o troféu, a hora que você pega. Cara, a galera tá te abraçando. Puta, legal, legal, legal. Aí, a noite a gente saiu pra jantar. Tipo, foi uma galera no restaurante. Cara, acordei o dia seguinte e vida normal. Lógico que você tem aquele orgulho, toda vez que eu passo, eu olho pro troféu. Mas eu vejo que, assim, o mais importante foi o que que eu aprendi nesse caminho, sabe? O processo, viver o processo. Total, total. A gente fala muito disso, né? Tipo, a gente tá vivendo o processo aqui, cara. A gente olha pra trás, tá legal. Agora, daqui pra frente, processo. Vocês estão em qual episódio vocês não estavam me falando? Você vai ser o 36, ou o 37. Então, essa gente para agora. Faz um filme do primeiro pra agora. O que que vocês mudaram? Nossa. O Wellington nem tava aqui no primeiro. Você nem lembra, você nem sabe disso no primeiro. Eu sabia porque eu assisti, né? Que doideira, cara. Mas até isso já mudou, entendeu? É, realmente. E assim, cara, é um produto isso. E as pessoas não prestam atenção nisso, né? Tem uma história do meu irmão que ele conta que eu acho muito engraçado. O seu irmão deve ser um cara genial, velho. Cara, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu gosto... Ué, meu irmão. Vou declarar pro cara aqui, né? Mas ele me contou uma vez que ele tava lá na academia. Ele lá do Taboão, né? Ele treina desde os 16 também. Por aí. 15, 16. Começou nadando e foi treinar. Foi a trata de natação ou não? Não. Foi só porque... Pra não morrer mesmo. Afogado. Daí... É, mas é. Minha mãe colocou... Minha mãe colocou, tipo... Vai lá, você vai morrer afogado. Muito aleatório isso, cara. Daí, o moleque chegou pra ele... Não nessa época já. Tipo, vários anos depois. Tipo, 15 anos depois, né? Deu um moleque chega pra ele na academia e fala assim... Caramba, tá da hora, hein? O corpo. O shape, né? Tá no shape, da hora. Não sei o quê. Será que eu fico assim seis meses? Tá de brincadeira, né? Daí, ele olhou assim pro moleque... Ele respondeu assim pro moleque... Olha, eu demorei uns 16 anos. Mas eu acho que você consegue. Não para. É, foi um visionário. Porque eu queria que ela ia ficar bravo. Ela ia estar me tirando, moleque. Seu fran... Ele, eu demorei 16 anos. Mas eu acho que você consegue, entendeu? Ele deu essa tirada no menino. Pro moleque, tipo, opa... Tem um processo isso aí. Exatamente. O cara, tipo, pô, o cara olha pra você desse tamanho, acho que você só aplicou um negócio ali e já era. Enchou. Cara, terra de rede social, isso ficou muito mais potencializado. É, exatamente. Porque, tipo, o cara caiu um podcast de vocês, acho que vocês começaram, tipo, né? Agora e tá com esse podcast nessa qualidade. O cara olha pra mim, pô, quero... O Bruno sempre foi desse tamanho. E não... Então, eu acredito, assim, muito que as pessoas caem, elas querem só o resultado final. Mas elas não param pra... Tem uma frase que eu escutei um dia que eu falei, cara, isso mudou a minha vida. As perguntas certas trazem, tipo, os resultados corretos. Porque, tipo assim, o pessoal ia me perguntar, Bruno, o que que você toma? O que que... Cara, tipo, como que é a sua dieta? Como que você faz durante o dia? Porque é isso que o cara tem que copiar a minha rotina. Qual a sua hora de sono? O que o cara tem que copiar, sei lá, do podcast de vocês? Cara, o que que vocês acertaram? O que que vocês erraram? Quais foram as maiores dificuldades? Porque eu não quero errar. Então, assim, eu quero aprender pra não errar. Porque, tipo, colocar aqui, ligar a câmera. Qual que é a câmera que vocês usam? Cara, o maior material tá dentro de vocês. Tudo que vocês aprenderam nesse processo. As pessoas que passaram aqui, conversaram e trouxeram ensinamentos. Então, eu fui aprendendo, treinando com várias pessoas. Esse é o que vale. Porque isso que foi compondo, Bruno. Não só, tipo, ah, tomo whey, creatina, sei lá, fiz um ciclo e aí é isso. Cara, não é, entendeu? Tem um monte de gente que tá fazendo esse processo e tá errando. É, tipo, olhando só onde quer chegar, mas aí, às vezes, não consegue chegar. E aí, fica naquela loucura, né? Tipo, nossa, meu. Eu vou tomar mais disso pra ver que você consiga chegar. Eu vou passar um pano pra galera. Daí você já vai me dar uma aburdoada também. Porque, assim, eu fico... Às vezes, eu paro pra pensar quando eu tô comendo errado lá, quando eu tô fazendo as coisas. Porque, no primeiro momento, é impulso. Mas é um impulso que ele não vem do nada. Ele é um negócio que você construiu, assim, de uma rotina de, tipo, pô, você não tem o horário, que nem você falou. Daí você já começa o dia errado. Às vezes, você come qualquer coisa no almoço. Daí, senta pra trabalhar lá. Fica trabalhando. Quando você vai ver, já é fim da tarde. Que acontece muitas vezes comigo. Nossa, quantas vezes ele chegou aqui. Ô, mano, eu não almocei. Eu já ficava em choque. Eu falei, como assim, mano? Você já era, tipo, sete horas da noite. É, eu preocupado. Eu falei, mano, vamos comer alguma coisa. Você vai morrer. Daí, chega no fim do dia. Vai fazer alguma coisa ali. Daí, esse fazer alguma coisa, você já tá exausto, cara. Por quê? Eu vou falar até por mim. Um cara tá acima do peso, meu. O cara arrastar isso aqui o dia inteiro, irmão, cansa. Entendeu? Meu irmão, vamos pegar pelos sete anos que você falou, né? Só pra gente fazer uma conta rápida. Cara, você tem cinquenta quilos a mais. Ou assim, sei lá, você tem uma menina adolescente nas suas costas que você tá carregando a mais. Então. E isso que você tá falando faz muito sentido. E é sobre a questão que a gente parar e pensar sobre os vinte e três horas. Porque é isso, cara. Tipo assim, o que a gente começa a fazer? E eu fiz isso por muito tempo. E eu tive que aprender essa questão da disciplina toda que o pessoal fala. Cara, eu começo a planejar meu dia um dia antes. Então, o fisiculturista ainda, a gente brinca que a gente começa a planejar. Acaba meu treino, eu começo a planejar o próximo treino que vai me dar o resultado. Porque, tipo, se eu não parar pra pensar o que eu vou comer, e eu tenho que pesar minha alimentação, eu tenho que estar preparado pra não errar. Então, que nem a gente veio no carro. Tô com fome. Aí eu olhei e tava faltando uma refeição. Tava, dei uma aula, saí dessa aula e montei no carro. Então, meu metabolismo tá tão acelerado que ele já me avisou. Mas por quê? Porque eu comecei a parar em alguns momentos e fazer esse planejamento. Então, assim, o processo, ele é mental. Mas ele também exige que a gente pare e olhe pro processo. Se a gente só for vivendo, a gente vai colocando etapas em cima de etapas. Como se a gente fosse virando páginas de livro, páginas de livro. Só que a gente não foi pegando aquele conteúdo pra dentro. E você, cara, o que você leu desse livro? Não sei. Tá só folheando. Tá em quantos dias que você não come uma coisa de qualidade? Puta, não sei. Nossa, na verdade. Então, eu falo que assim, cara, se cuidar, se fazer exercício, se preocupar com alimentação, é a maior forma de autoconhecimento. Você vê, eu tava no carro, vindo pra cá, adrenalina, ansioso pra vir pra cá. Cara, meu corpo me avisou. Cara, você tem que comer. Então, eu já me conheço. Ah, eu sei que quando eu tô treinando, meu corpo começa a falhar. Cara, eu tô falhando. Ah, tô com uma dor nas costas. Cara, meu corpo, eu já sei que eu tô com dor nas costas. O que eu vejo, por exemplo, com muitas pessoas que começam a treinar com a gente e relatam que tem dor nas costas, que tem alguma coisa. E às vezes, cara, essa pessoa tem dor nas costas faz cinco anos. Só que ela aprendeu a acostumar com a dor nas costas. Então, tipo, ela tem dor nas costas, ela senta de lado na cadeira. Ela não vai cuidar do problema. Aí piora mais ainda. Entendeu? Ela vai piorando, ela vai piorando, ela vai piorando, ela vai piorando. Aí, na hora que ela toma o choque, porque assim, cara, ela foi no médico e tá no limite. Mas ninguém chegou no limite do dia pra noite. A gente tem esse processo pra emagrecer, pra ficar forte. E tem pra também, pra engordar. Que nem tu me falou, faz cinco anos que você casou? Sete. Sete. Então, esses cinquenta quilos, você foi pegando ele de dia a dia. E aí, o processo pra mudar agora exige um processo pra sair também. E é ter esse olhar. Então, assim, por isso que eu falo assim, cara, não se... Se eu fosse dar um conselho agora, cara, vai quilo a quilo. Tipo, ah, quero perder o cinquenta. Minha meta é o cinquenta. Beleza. Risco no meu calendário ali, ponho a meta. Eu falo pra galera assim, cara, deixa de forma visual. Põe na sua geladeira. Põe em algum lugar que você consegue ver. Só que cada quilinho que você for perdendo, vai riscando. Que é como se a gente fosse pegando as pequenas medalhas, né? Os pequenos ouros, pra depois eu ter uma pepita, pra mim ter um baú de ouro. Porque a gente para de olhar pros pequenas vitórias. Então, dá valor pra... Pequenas vitórias criam grandes campeões, né? Grandes campeonatos. O Brasil não foi campeão da Copa do Mundo, tipo, jogando já a final. Teve as eliminatórias, pra ser classificado, jogo a jogo. E aí chegou na final. E teve que ganhar a final. E a gente não faz mais isso. Então assim, eu falo, cara, exercício físico, esse processo de autocuidado, é a maior forma de autoconhecimento. É melhor que um livro de autoajuda, assim. O maior do que eu ler Goggins, do que eu ler Jokuin, que cara, vive o processo. Nossa, show de bola, cara. Nossa, a mente dá um nó, né? A gente começa a pensar... Imagina a minha, que é uma mente com cinquenta quilos nas costas. Vamos fazer um projetinho, meu irmão? Pô, bora, vamos gravar? Vamos fazer um reality show? Eu sou louco, velho. Vamos, vamos, eu topo. Ah, pronto. Aí, galera, vamos aí? Você vai bater cento e vinte quilos seco. Você é louco, eu não posso. Ah, eu já toquei, eu sou louco. Eu tenho uma prótese de fêmur. O que você é pronto? Meu irmão, o que você não quebrou? Vamos começar do zero. Ah, o Wellington é um sobrevivente, né? Homem de aço. Homem de aço, literalmente. Além de eu ter rompido o tornozelo no boxe recentemente. Saudade do pessoal do boxe aí. Um abraço, meus queridos. Então, quando eu tinha 16 anos, eu tive um tumor ósseo no fêmur. Ósseo sarcoma. Tumor de Iwin. Se de ser quarenta aí, quem manja aí, os médicos estão assistindo. Tem uns médicos que seguem a gente. É? É. Vamos lá, né? Isso aí. Brincadeira. Mas assim, eu tava jogando bola, eu levei uma ajoelhada no joelho sem querer. Eu não lembro quem foi. E aí, dessa ajoelhada, apareceu o tumor. Provavelmente ele já tava lá e ajudou até eu descobrir mais rápido. Então foi bom você ter tomado. Exatamente. E aí, como inchou muito, comecei a correr atrás de médico, descobri bem rápido. Fiz uma biópsia. Aí o médico falou pra mim e falou, olha, você tem um tumor ósseo. Você vai ter que tomar quimioterapia. Caraca, com 16 anos, irmão. Com 16 anos. E aí, tava minha mãe e meu pai na sala. E aí, meu mundo caiu. Aí eu falei, meu, como assim? O que que tá acontecendo? Aí ele falou assim, você vai tomar quimioterapia. O seu joelho vai desinchar, porque ele tava uma bola. E a gente vai tirar o seu fêmur e vai colocar uma prótese dentro da perna. Caraca, meu irmão. Aí eu fiquei uns quatro dias sem dormir. Porque eu tava com muita dor e também recebi uma notícia dessa. Mas assim, Deus é maravilhoso. A gente acredita em Deus, em Jesus Cristo. Então, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento no Hospital Legal, que é estadual, no Hospital Mário Covas. E aí eu fiz outro processo, quimioterapia. E seu apego com o exercício tem a ver com isso? Cara, então, aí o exercício, na verdade, assim, eu cheguei a fazer a... Depois da cada... Já é uma outra sobrevivência, né? É, já é outro negócio. Já é uma outra... Ele é uma só. Vamos mudar, eu quero te entrevistar. Eu quero escutar sua história agora, esquece, mano. Não, então, mas aí depois... Só pra resumir, mas aí depois de um tempo... Deixa o link aqui, ó. Ah, eu vou deixar o link aqui. Como você é empresa disso? Porque, cara, muita gente precisa disso aí. Cara, a gente... A gente... Depois que eu fui curado e tudo, eu recebi a remissão de 5 anos, né? Então, quando você tem câncer, depois de 5 anos você recebe alta. Entendi. Por causa que ele pode reincindir. Voltar. Então, eu tirei o fêmur, coloquei a prótese, reaprendi a andar, tem uma prótese de fêmur. Parece que eu não tenho nada, mas eu tenho. E aí, depois disso, eu fui fazer um serviço voluntário no Rio de Janeiro. Falar sobre Deus pras pessoas. Na igreja que eu posso parte. A gente se conheceu lá. A gente se conheceu lá. A gente fez esse trabalho por 2 anos. Nada é por acaso, né? Vai ser doideira. Doideira. Aí eu gastei a perna em um ano. Ou seja, eu gastei a prótese em um ano, que eu andava muito. O cara é bagaio. Irmão, escreve num livro que, cara, vamos vender esse livro. Black belt. O maior black belt do negócio é você. Vai vender, pronto. Tá decidido. Mas aí, beleza. Aí eu fiquei, terminei lá com muleta. Não voltei pra casa, terminei o que eu tinha que fazer lá. Aí, quando eu voltei, eu fiz uma cirurgia de novo. Pra trocar a prótese. Aí eu voltei a andar de novo, mais uma vez. Tem que fazer todo o processo de novo. De novo. Tirei e coloquei uma nova. Caraca. Passou um tempo, tal, trabalhando. Eu tive um burnout. Trabalhava muito. Aí você fazia o que nessa época de burnout? Tipo, trabalhava numa multinacional. E aí, era muita pressão, tal. Mas aí, foi na pandemia, né? Tipo, trabalhava 10... Todo mundo ficou doido, né? Ficou doido na pandemia. E aí, eu fiquei com medo de ser mandado embora, tal. E aí, inverteu aqui na entrevista, né? Aí, porra, essa história... Mas é, porra. Não, mas... Tá, então... Aí, outro falando que eu fui obeso 3 vezes. Não vale nada, porra. É, que é isso. Não, mas assim, só falando rapidão. E aí... Cara, sei que eu tava trabalhando muito. E eu tinha um cliente que era bem complicado. Só que eu... Teve um dia que eu comecei a me sentir mal. Faltou o ar. Aí, a metade do meu corpo paralisou. O lado esquerdo. Aí, tem uns amigos que moram no condomínio que eu moro. Aí, eu mandei mensagem. Estou passando mal. Desmaiei, mano. Capotei. E aí, o meu amigo foi lá. Ele ligou pra minha esposa e tudo. Aí, meu amigo foi lá na porta do meu condomínio... Do meu apartamento. Começou a bater. Aí, eu consegui reagir um pouco. Aí, eu fui lá e girei a chave. Aí, ele me puxou pra fora. Comecei a ficar com falta de ar. Não conseguia respirar. Só que, resumindo, quando eu acordei... Quando eu fui pro hospital, eu não era mais o mesmo. Fiquei dois anos. Quase um ano sem sair de casa. Não queria falar com ninguém. Fudei ninguém. Depressivo. Depressivo total. Ansiedade. Pesada mesmo. E eu ainda faço tratamento. E aí, o box foi onde você começou a sair pra rua? Isso. Aí, foi a luta, né? Comecei a tomar remédio pra conseguir dormir. Depois, uma luta pra aceitar que eu estava doente. Uma luta pra conseguir aceitar que eu tinha que fazer análise psicológica, acompanhamento psicológico. E aí, eu comecei a fazer o acompanhamento. A minha psicóloga falou assim, não tem nada que você goste de fazer. Algum exercício. Porque você precisa aprender a respirar. Total. Ou seja, como eu tinha ansiedade e depressão e fadiga por causa do trabalho, eu tinha que fazer a respiração diafragmática pra oxigenar o cérebro, pra controlar a ansiedade e conseguir projetar o futuro de uma maneira controlada e não me apegar ao que tinha acontecido. Controlar depressão e ansiedade. Vários fatores, né? E aí, o boxe, cara, mudou a minha vida. Tipo, me ajudou demais no tratamento, no processo. E é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas quando eu era moleque eu não tinha, na verdade, condições. E nem referência. Né? Aquela questão de referência. E cara, é muito louco isso que você tá falando, assim. Tipo, eu acredito que o esporte salva a vida, assim. Tipo, mudou a minha... Deixa eu jogar mais pertinho, hein, só. Se não vai... Eu acredito que o esporte mudou a minha vida. Tipo, você mudou a sua. Tipo, assim, voltei a ter, né? Tipo, uma vida, vontade, como foi pra mim com nove anos e as outras vezes que eu tive que emagrecer. E cara, não só pra isso, quando a gente chega nesse período que, assim, cara, muito distante de todo mundo, assim, pô, quase morri, né? Tive várias coisas. Cara, eu vi pessoas com esporte fazer coisas, assim, grandiosas. Eu já vi, tipo assim, tava dando aula pra um aluno. E cara, ele falou assim, pera um pouquinho. E cara, ele saiu mandando aula. Falei, cara, acabei de fazer milhões. Falei, cara, como assim? Você tava treinando? Que parada que é essa? Porque tem o ósseo criativo, essa questão de respirar e o que acontece no treino. O cansaço, né? Que gera também uma questão que a gente começar a pensar mais. A gente fala que tem essa questão do ósseo criativo, né? Exatamente. E cara, o treino faz muito isso. Então, assim, eu falo pras pessoas. Não só esteticamente, não só mais saúde, até ganhar mais dinheiro, até... Cara, muda tudo, assim, sabe? Porque começa a te trazer outras vertentes que a gente não conseguia fazer se a gente tivesse só focado em trabalhar, né? Em sobreviver. Porque, tipo assim, é o que a gente começa a fazer diversas vezes. Né? Tipo, trabalho. Do trabalho eu volto pra casa. Como? Durmo, acordo. Vou pro trabalho. Fica num looping. E, cara, toda vez que eu vejo pessoas que fazem esporte por algum tempo, tem alguma história que, assim, realmente muito grande, de grande superação, assim, sabe? Que nem você via... O teu lado foi uma questão, né? Vamos dizer assim, mais neural, mais mental. Meu lado, uma questão de autoestima. Cara, eu vi o cara fazer, tipo, uma reunião, marcar uma reunião, queria fazer um grande negócio. Tinha um aluno cadeirante que, cara, foi, sei lá, o Carlão, ele saiu da... Chegou comigo com 20 quilos a mais, tinha que emagrecer pra entrar pro time de basquete, emagreceu, virou titular e, cara, foi campeão paulista, conseguiu ganhar patrocínio. Nossa! E, cara, você fala assim, velho, tipo, esporte muda a vida mesmo, assim. E eu falo assim, se as pessoas conseguissem ficar por mais de um ano fazendo esporte, porque é a grande número, assim, assim. Porque 5% das pessoas que começam a fazer... Na verdade, é outro número. Sei lá, 100 pessoas começaram a treinar agora. Dessas 100 pessoas que começaram, 67% não passam nos três meses. Caramba! Das que passam, 5% não passam de um ano. Então, assim, eu falo... Gente, persiste no processo, sabe? Assim, vai errar, começa de novo. Saiba que vai acontecer isso, você tá no caminho certo. Todo mundo errou e acertou, sei lá, não conseguiu ficar no boxe muito tempo. Principalmente no começo, eu voltando. Eu fiz um ano, né? Um ano e seis. E aí, no segundo ano, nesse ano, eu tava emendando o boxe com academia já. Você entendeu? E aí, eu torci o tornozeiro, eu fiquei, pô... Mas, meu irmão, não para, cara. Vamos voltar. É, exatamente. Vai dar pra treinar ainda, hein? Cara... Parte de cima só? É. Cara, até... Ah, mas ele tem que pegar o peso. Mano, aí você tem que encher o saco de alguém. Qual que é aquele papo lá que os caras, tipo, eu vi esses dias aí, o... O Muzi, o Cariani lá, tiveram uma lesão no bíceps. Qual deles foi? O Muzi. O Muzi, né? Aí o cara treinou só de um lado. Cara, fala... E, tipo, eu vi ele falando alguma coisa, assim, que não, tem que continuar treinando do lado de lá, porque... O Muzi tem uma frase que eu acho sensacional, assim. É... Lesão em descura com o movimento. Porque o que... O que que acontece? O que fica em desuso? Imagina, sei lá, a porta da sua... Uma casa... Faz muito tempo que você não vai abrir a porta. Sabe? Uma casa abandonada. Você vai abrir a porta, a porta tá rangendo, tá enferrujado. E eu acredito que isso acontece com o nosso corpo também. O que aconteceu com o Muzi ali? A gente fala de hipertrofia cruzada, não sei se é o seu nome certo. Se eu treino um lado do meu corpo, teoricamente, o outro lado tá sendo treinado. Também pra compensar as forças. Mas, por exemplo, o que acontece muito, 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 muito. E eu fico doido, assim, idoso, teve alguma lesão, foi no médico. Acho que assim, cara, para de treinar, para de fazer tudo. Só que, cara, esse senhor tem que sentar pra ir no banheiro, velho. Senão atrofia, né? E, cara, isso é um agachamento. Olha a funcionabilidade. Cara, a gente tem que colocar... Guardar o prato em cima do armário. Isso é um desenvolvimento. E as pessoas vão falando, cara, para de treinar. Ou, antigamente, falavam, né? Vai fazer hidroginástica. E assim, quanto mais a gente movimenta, mais o nosso corpo vai se acostumando com o movimento. Então, eu sempre falo, cara, teve a lesão. Vamos entender a sua lesão, vamos estudar a sua lesão. E a gente vai construindo em cima disso novos movimentos. Ou a recuperação. Eu tô com uma aluna agora, treinando comigo hoje. Tô com sentido doer no joelho antes de começar a treinar comigo. Fiz a avaliação postural, aquelas 17 fotos que eu peço. Entendi o problema dela. E, cara, você tá com o quadríceps encurtado. E seu glúteo não tá fazendo força. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou fazer físico. Não, você vai no médico. Quero todo esse processo. Vai passar no físico. O físico vai trazer o problema pra mim. Só que o trabalho vai começar a gente a fortalecer teu glúteo e alongar teu quadríceps. E a gente faz isso dentro do treino com ela. Ela falou, meu, eu nunca treinei tão pesado assim. A carga tá pela metade. Tem uma questão neural que ela tem que fazer ali de entender o movimento. Mas ela tá reaprendendo a contrair músculo. Que aí vai corrigir o que tá errado no corpo. Nossa, sensacional isso. Eu vou ser honesto que eu já usei as minhas lesões como desculpa. Ah, mas é mais fácil. Entendeu? Eu rompi os dois cruzados anteriores. O direito tá rompido agora. O esquerdo operou, mas acho que o cara esqueceu alguma coisa lá dentro e tá zoado. E eu já usei isso muitas vezes. E eu conversei com uma física uma vez no Insta mesmo. Vi uma caixinha de perguntas dessas aí e eu mandei lá. Falei, eu tenho lesão tal. Eu posso? E eu já crentona. Nossa, ela vai me endossar, né? Ela pode. Daí eu, droga. Acabou com a minha desculpa, eu não posso, vai parar, fica parado. Já não tem mais pouca. E o Eduardo falou pra mim, né? O doutor Eduardo também falou. Você pode, mas o movimento é diferente. É, com certeza. A carga é outra. É, tem todo um processo de readaptação. Não fica parado. Depois eu mostro pra você, mas se vocês passarem a mão aqui no meu ombro... Cara, ele é mais elevado esse ombro meu. E assim, sou atleta de fisiculturismo. Tinha uma lesão jogando bola, que eu caí em cima desse ombro. Então, tive uma lesão acromoclavicular. Como se o osso tava aqui e ele saltou. Nossa. Cara, coloquei o parafuso. Por ter já quantidade de músculo, meu corpo recusou. Então, saltou de novo. E aí a gente foi no médico. E eu falei assim, cara, vamos voltar a treinar. A gente vai fortalecer. Só que para pra pensar que pra um esporte que eu pratico, que você tem que ser mais simétrico, na teoria eu sou assim. E aí eu tive que fazer todo um trabalho de fortalecimento e consciência corporal pra que eu voltasse o corpo na posição correta. Então, tipo, por muito tempo, na minha cabeça, eu fazendo um supino, parece que eu tava empurrando esse lado muito mais que esse. Nossa. Só que a hora que eu vi o movimento, pra alguém olhar o movimento, o movimento tava correto. Então, toda uma adaptação neural da minha cabeça e eu ensinar um movimento novo pra mim conseguir sair desse lugar. E você falando essa história, eu lembro de uma, eu tive um aluno em Campinas, que ele tomou um tiro e pegou o dorsal dele nas costas e estourou o tríceps dele. Nossa. Caramba. Tava indo pra Bahia, fecharam, ia tentar fazer o sequestro, atiraram, estourou. O que o médico fez? O grande dorsal, o nosso músculo das costas, ele tem a inserção no tríceps, perto do tríceps. Então, o médico pegou o músculo das costas e esticou aqui pra baixo. Então, eu não conseguia fazer movimento de pinça. E aí, cara, vinha a carta do médico, a gente precisava voltar, criar função pra um músculo que não tinha função, só fazia o movimento das costas, mas ele precisava ter função. E, cara, no começo desse cara treinar, assim, eu imagino, assim, o quão frustrante era pra ele. Ele ia pra academia, cara, ele não conseguia segurar o elástico, tinha que amarrar na mão dele o elástico, pra ele fazer alguns movimentos pra gente começar a ativar o músculo das costas. E, cara, eu lembro o dia que eles me ligaram, a mulher dele me ligou, falou, cara, vem em casa, a gente tá fazendo um churrasco. E eu fui lá, e ele tava fazendo um churrasco, assim, ele colocando a carne, sabe, pegando... E, cara, fazendo um movimento, assim, sabe, então, se ele tivesse parado, ele ia aceitar que isso era uma realidade. E aí, se a gente parar e pensar no fim da vida, assim, as pessoas começam a enlouquecer e começam a perder a condição. Tipo, sei lá, aquele senhorzinho que era ativo, trabalhou a vida inteira, aposentou. É por isso que o pessoal fala, né, parou, aposentou, definha... A gente é ser humano, é um animal, feito pra se movimentar. Então, tudo que a gente vai parando de fazer, vai atrofiando. Nosso corpo entende que a gente não precisa gastar energia com aquilo. Então, não precisa gastar mais energia, cara, atrofia o músculo, atrofia o cérebro, pra quem não tá estudando. Sim. Olha, que interessante, fez eu lembrar de uma história... História não, um fato, né, que aconteceu. Quando eu tava fazendo um tratamento lá, conheci vários adolescentes com a mesma doença que eu tinha, que eu tive, né, no caso, no fêmur. E aí, tinha um Francisco, era um rapazinho, acho que tinha uns 12 anos. Quando eu conheci ele, ele tinha acabado de fazer a cirurgia que eu ia fazer no futuro. Caraca. Ou seja, ele teve um tumor muito parecido com o meu e ele colocou uma prótese. Cara, o tempo passou, eu fiz o meu tratamento, a minha perna desinchou, eu fiz a cirurgia, eu voltei a andar e o Francisco não, voltou a andar. Ou seja, ele não colocava o pé no chão. Tipo, o médico falava, Francisco, você tem que colocar o pé no chão, você já tem a prótese, você já pode colocar, ele tinha medo. E aí, passou o tempo, ele não colocava o pé no chão, aí o tumor voltou, né, não sei se, não sei se tem a ver, mas, cara, foi bem triste, assim, saber dessa história. E, ou seja, ele não aproveitou aquele tempo, talvez, poderia voltar, poderia, poderia não voltar, talvez, mas ele não aproveitou aquele tempo que ele tinha de poder andar de novo. E, infelizmente, ele veio a falecer. E, como eu falei, pode ser que ele tinha possibilidade de voltar, mas, ele tinha a oportunidade de andar de novo. Ele teve essa oportunidade. assim, cara, é bem triste essa história, mas, é o que você fala, né, quando a gente para, quando a gente para, as coisas realmente não vão pra frente. Cara, tem uma frase que eu uso muito, assim, talvez, não sei se ela cabe nesse, momento que é uma história triste, né, mas, eu sempre falo isso pras pessoas, cara, se você correr, o bicho pega. Se você parar, o bicho engole. Cara, quando você avança, o bicho some. Porque é isso, né, tipo assim, eu penso muito assim, sei lá, tipo, eu sempre fui muito tímido, e até isso o esporte me fez falar, e assim, depois de um tempo, a gente estava indo pra Santos, estava levando a minha mãe pra Santos, a gente estava lembrando que, assim, eu só tenho uma foto, eu só participei de uma festa junina, porque eu sempre fui muito tímido. E você vê, hoje eu estou aqui no podcast, falando pra várias pessoas, pela confiança que eu ganhei do exercício. Mas, cara, eu tive que enfrentar esse medo meu, né, enfrentar o medo que talvez as pessoas iam me julgar, enfrentar que talvez eu pudesse falar uma besteira, e assim, ou não, mas eu poderia ajudar, estar ajudando outras pessoas. E você fala isso, eu lembro de uma história, de uma menina que eu, não vou lembrar o nome dela, Ana Alguma Coisa, cara, uma menina cheia de tatuagem, a cabeça, tipo, raspou a cabeça de um lado, tipo, se eu olhava pra ela e falava assim, cara, essa menina tem muita personalidade. Ela fechou comigo, eu estava dando aula na academia, ela falou assim, cheguei, eu estava terminando uma aula com uma aluna. Eu falei, então pode entrar aqui, que eu já começo a sua aula. Ela falou, não, eu estou esperando aqui fora. Aí eu lembro de comentar com a minha aluna, eu falei, meu, tem algum padrão que eu precisei entender. Acabei a aula com essa minha aluna, fui lá fora com ela, eu falei, meu, vamos entrar então. Aí eu vi que ela gelou, ela pôs a mão no meu braço. Eu falei, puta, tem alguma coisa aqui. O que aconteceu? Você entra no banco e conta pra mim. Pedi uma água pra ela, ela falou, aconteceu uma coisa na academia, quando eu tinha 14, 15 anos, o professor abusou de mim e eu tenho essa lembrança comigo. Falei, caraca, o que eu vou fazer agora pra conseguir colocar ela pra dentro? Eu preciso conseguir, tipo, quebrar esse padrão dela que teve um cara, que sei lá, foi um idiota, totalmente errado, mas não são todas as pessoas que são assim, mas a cabeça dela configurou um padrão que assim, ela vai entrar e isso vai acontecer de novo. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos entrar, você vai entrar de mão dada comigo, a gente vai até aquela esteira, a gente vai ficar 10 minutos lá, vai ser seu treino de vida. E a gente entrou, liguei a esteira e comecei a conversar com ela, falei, você percebeu o caminho que você fez até aqui? Quantas pessoas te olharam? Ela falou assim, acho que ninguém é. Então tá bom, liga a esteira, a gente vai conversando aqui, se você se sentir mal, a gente vai embora. Agora começa a olhar a academia e quantas pessoas estão se importando com as outras pessoas. E cara, no fundo, ela conseguiu perceber que a gente coloca muito medo de julgamento do que as pessoas vão pensar, do que vai acontecer e as pessoas estão mais preocupadas com ela. Tipo, sei lá, tu tá na academia, tu passou, mesmo assim, essa questão do teu pé, tá mancando, eu tô treinando. Nossa, o cara tá mancando. Mas eu lembro que eu tenho que terminar a minha série, vou voltar pra minha série. Então, passa alguém, você olha, dura 10, 15 segundos e eu volto fazer o que é meu. só que a gente tem esse medo de se mostrar, de colocar a prova, de o que as pessoas vão pensar. Isso vai travando a gente de conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Imagina, a menina queria ter o corpo de sonhos dela, esse menino, infelizmente, mas queria voltar a andar e pelo medo de enfrentar, a gente prefere, tipo, então, eu não vou fazer. Só que eu não vou fazer, tipo, tá matando um sonho que esse problema que a gente colocou no meio é criado pela nossa mente só. É uma barreira invisível, né? Porque a hora que a gente tá dentro do jogo, da equibancada parece que tem esse fantasma gigante. Mas a hora que eu entro dentro do campo, eu falo, cara, isso nem é tão grande, nem dói, assim, sabe? Mas são essas barreiras que a gente tem que ir quebrando pro processo. Nossa, verdade. Tipo, medo do julgamento, medo de falhar, o medo de não conseguir, ir até o final, treinar até a falha. Então, assim, são vários medos que a gente vai quebrando e são vários processos. E cada pessoa tem seu tempo. Então, tem pessoa que entra e já tá pronta, assim, mentalmente. Mas tem pessoa que sempre tem que ficar, cara, muito tempo ali trabalhando com ela. E eu acho que meu trabalho é muito mais forte aqui. Porque aquilo que eu falei, exercício físico deveria ser obrigação de qualquer personal. Cara, te ensinar a fazer um agachamento. Cara, eu estudei quatro anos, me especializei pra te ensinar um movimento. Eu deveria saber, tipo, fazer isso muito bem. Só que, garantir que você vai todos os dias fazer esse agachamento que é o jogo, entendeu? E que você vai querer, que você vai comprar aquela ideia, que você vai fazer por você mesmo, que você vai ver, é, realmente. porque eu lembro de academia de bairro mesmo, aquela academia que o chão é todo rachado. Você foi treino, choveu, você encosta, fica assim, é, marrom. Você sai com a mão toda cheia de ferrugem. É um ambiente, assim, que não tem essa conversa. Né? Nunca teve. É, então é uma transformação. É uma transformação. porque é assim, é, eu lembro do dono da academia uma vez, óbvio que você te noçou o cara. Ele entrou na academia dele, né? Entrou pela porta ali, daí tinha um moleque, e assim, o menino chegou, o menino novo, adolescente, e assim, magro, bem magro, mas só que ele estava caminhando na esteira. Porque assim, imagino que ele chegou lá, tipo, não sabe o que fazer, olhou aquilo e falou, bom, vou copiar alguém fazendo isso aqui, ó o que falou que eu tenho. Daí ele entrou, ele deu um gritão, na academia inteira, ó moleque, quer sumir? Desce daí agora, pô, vai puxar ferro, não sei o que, e começou a gritar. Assim, o moleque desceu, pegou alguma coisa ali, mas ele não voltou mais. Não voltou, porque cara, imagina tipo, entendeu? pro menino, que estava entrando a primeira vez, de repente, se enfrentando, e ele estava ali se preocupando, e aí vem alguém jogar, tipo, todo farol em cima de você, tipo, te colocando numa situação. Sim, já quebra tudo. Todo mundo da academia, racharam o bico. E esse padrão aconteceu muito, por muito tempo, nas academias, porque era esse, né, o conceito, tipo, ah, o cara vai me chamar de frango, porque eu vejo assim, e até uma crítica pra galera mais antiga, não são todas as pessoas, mas tinha essa seleção. Tanto que tinha aquelas coisas, tipo, ah, o cara é fortão, o cara não pensa, o cara só sabe pegar fé. Foram criados vários estereótipos, e assim, cara, a gente afastou muita gente lá atrás. Porque era isso, cara, tipo, eu lembro que eu ia treinar com algumas pessoas, mas assim, eu estava muito disposto, eu queria muito aquilo. Mas eu vi muito moleque parar também, porque assim, eu estava treinando, chegavam os caras maiores, os caras que iam usar supino. Pô, a gente vai revezar. Os caras colocavam o peso deles. Mas você tinha que tirar o deles? Não, não, não existia tirar o peso deles. Depois que colocou o peso, não tira mais. Acompanha, irmão, não vai acompanhar, sai fora. Aí o cara fazia um trapézio junto ali, ele erguia o peso. Falei, cara, e se eu falhasse? É que eu queria muito, e eu tinha uns caras que eu conhecia ali, então assim, eu voltava. Mas cara, vi muito moleque parando. E eu acho que a academia criou esses padrões de julgamento lá atrás. O cara que treina ele é burro, o cara que treina ele não pensa, ele só quer saber de batata, frango e ovo. E cara, graças a Deus, hoje a gente olha um Paulo Muzi, um Cariani, que são caras vivendo vidas normais, mas tendo disciplina, que estão mudando esses padrões. O Bruno, a academia, e eu também, treinador Bruno, mas assim, a gente começa a ver que esses padrões estão mudando. Porque cara, e eu olho, assim, sei lá, por exemplo, ninguém que tá dentro de um processo, vivendo esse processo de verdade, cara, ele nunca critica quem tá começando. Se eu te perguntasse pra vocês agora, assim ó, tô começando a fazer um podcast, vocês podem me ajudar? Porra. Cara, vocês iam passar tipo mil informações, me liga e tal. E hoje em dia a academia consegue fazer isso. Pessoas querem mais pessoas. Só que por muito tempo, cara, não era isso. As pessoas queriam ficar dentro da academia, tipo, vamos ficar dentro do nosso casulo, só a gente. Só a gente vai ser forte. Isso mudou, graças a Deus, assim, porque, cara, todo mundo tem esse direito, todo mundo deve treinar. E eu acredito muito nisso. Se a gente tiver as pessoas que estão fazendo, ela nunca vai criticar quem tá começando. porque um dia, um dia eu também coloquei cinco quilos no supino, um dia eu fiz a cagada de entrar na esteira e não era pra mim fazer esteira. Só que, cara, hoje não faço mais isso. Mas, cara, se eu puder tirar esse cara de fazer aquele erro agora, e ganhar tempo que eu perdi errando porque eu não sabia o que fazer, cara, eu quero fazer isso. Mas por muito tempo a academia era esse ambiente, né? Ainda mais a academia de bairro, era muito assim, né? Nossa, ainda eu acho alguns bairros, viu? Cara, mas assim, cara, hoje a gente tem muito acesso à internet, né? É, sim. Então assim, eu lembro, hoje não dou aula em academia de bairro mais, mas assim, cara, eu lembro que eu tava nas academias dando aula, já chegava a galera, ó, e esse treino aqui da Pugliese, olha esse treino aqui da, sei lá, da Graciane, olha o treino que o Sardinha tá fazendo. Então, hoje em dia, assim, cara, a gente tem muito acesso. Referência. Quando eu comecei a treinar, que eu treinava, cara, eu comecei a treinar numa sede do bairro, nem comecei, treinar, a gente tava correndo lá, que jogava bola. Ia lá, né? Cara, aí tinha uns pesos de concreto. Nossa. A gente olhou e falou, véi, isso daqui pra fazer força. E começando a fazer, aí sentia, tipo, aquele pump do treino, e fazia ali. Cara, começamos a pegar gosto por aquilo. Ah, como que a gente vai aprender isso? Era eu e mais três amigos. Ah, vamos comprar uma revista. Cara, só tinha revista em inglês, velho. Caramba. E eu mal sabia falar português, meu irmão. Pra chegar lá, né? A gente comprava revista, a gente ficava vendo as fotos, assim, só. Caramba. E aí, tipo, um entendi um pouquinho mais de inglês, que traduzia, mas hoje eu vejo que traduzia tudo errado. Só pra pagar de bonitão. Fizemos muita cagada, manja. E assim, cara, hoje eu falo assim, tem um moleque começando, cara, não faz esse erro que eu fiz, assim. E é, tipo assim, essa questão do podcast. Cara, quem tá começando, vocês querem incentivar, porque assim, quanto mais pessoas no podcast tiver, maiores vocês estão. Quanto mais pessoas tiver na academia, mais eu tô também maior, mais eu vou ganhar dinheiro, mais vocês vão ganhar dinheiro, mais vidas a gente vai estar transformando. Eu falo dinheiro, porque assim, eu acredito muito que dinheiro, na verdade, é compatível com o número de vidas que eu tô ajudando essas pessoas. então começa a formar um movimento, né? Quando você tem uma tribo em prol de um movimento que vai mudar muita gente. Então eu acho que é assim, é isso. E antigamente tinha esses padrões que eu era totalmente... Até quando eu engordei de propósito que eu ficava olhando pra essa galera, eu via que acontecia um negócio na academia que era muito louco, assim. E acontece até hoje. É do personal olhar só pras meninas bonitinhas ou pro amigo. Ah, eu ia falar isso, cara. as redes grandes principalmente. Essas redes grandes aí. Mas foi ali que eu comecei a ganhar dinheiro. Porque o que eu olhava? E assim, isso é até um recado proporcional, meu irmão. Nossa, uma sacada monstra, é verdade, né? Porque, cara, quem tá mais precisando não são eles. Seu amigo é seu amigo, seu brother, tipo, ele vai pegar o treino contigo. A menina bonitinha, tá todo mundo chavecando ela, então ela pega o treino com um, um pouquinho com o outro. Mas, cara, tem aquela menininha que tá gordinha no canto, que ela tá toda tímida. Ela paga o personal. O cara, o senhorzinho que tá ali, que não sabe fazer, e tem uma receita médica, que se ele não treinar, o joelho tá entrando, ficando com artrose. Esse cara paga o personal. Então, ali, eu comecei a entender esse jogo. E eu lembro que no começo, até, pra mim conseguir meus alunos, porque eu não tinha aluno, eu tinha acabado de entender o que era personal, eu comprei a camisa de personal e eu ficava sentado no banco, assim, como se eu estivesse esperando meu aluno, sabe? Então, sentava alguém do meu lado, pra ir treinar, ou esperando... Não, tô esperando meu aluno. E ficava puxando assunto com aquela pessoa. Pra criar um vínculo. E aí, eu ficava olhando as pessoas que ninguém conversava. E eu ia nessa pessoa. E dava atenção pra quem realmente tava precisando. E tem até uma música que eu gosto muito, Demicida, que ele fala assim, eu lembro dos esquecidos porque os esquecidos lembram de mim. Porque, cara, essas pessoas também merecem atenção na academia, cara. E essas pessoas que mudam, que ficam na academia por muito tempo. tem, lógico, que o bombadinho vai ficar por muito tempo, a menina... Assim, eles já fizeram a transformação. E quem já fez a transformação vai investir, mas vai investir menos. Exato. Quem que vai investir mais é quem tá começando, quem não tem conhecimento. Isso me fez lembrar dessa história toda que a gente tava falando de... de briga. Não briga, né? Mas esse clima pesado na academia, literalmente. Lembrei do projeto que aconteceu recente aí do Serjão, né? Dos foguetes. Vocês ficam sabendo. Impressionante. Cara, eu fui na academia do Cariano o dia que o Igor 3K tava treinando. Ah, é verdade. Eu vi umas fotos sua lá. Caraca. Olha. Então, mas eu achei legal porque... Não sei se você viu, mas ele fala que quando ele... Em um momento da vida dele, ele entrou na academia, o pessoal zoou com ele. Ele nunca mais voltou. E aí, cara, o cara hoje fez um movimento, uma decisão que quando você entra lá no canal do Flow e qualquer coisa relacionada do Cariano e lá, meu, um monte de gente. Serjão, eu voltei a treinar por sua causa. Meu, obrigado por você incentivar a gente. É possível. Cara, muita gente conseguiu ali dar o start porque viu alguém que ninguém imaginava que ia dar o start. E alguém parecido, né? Porque assim, tipo, sei lá, muitas pessoas acompanhavam ele pelo estilo de vida dele, pelo que ele mostrava conteúdo. Cara, um gênio ali, que tem muito conteúdo. Os caras estavam acostumados com aquele cara daquele jeito. Aí esse cara falou, cara, eu vou mudar. E ele muda. E você vê que ele está melhor. É sensacional, cara. Você viu o vídeo, nossa. Cara, eles bateram recordes e recordes de números. Essa sequência que eles fizeram. Começaram ali com o Igor e depois... Com o Sérgio. Tem mais gente que passou. Com o Acreano. Acreano, o menino da Angola, esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele também. Angolano. Mas é ele também que está no projeto, né? Porque, cara, são pessoas normais vivendo o processo. Hoje as pessoas olham para mim e falam, Bruno, eu não quero ficar assim, você é muito grande. Então, assim, cara, uma pessoa normal fazendo esse processo começa a mostrar para muita gente que é possível. É verdade. Então, começa a criar outro movimento. Esse cara tem, às vezes, muito mais voz que um cara que está muito grande. Porque, tipo, você traz proximidade, né? É, que é uma sacada muito genial. Porque, assim, você vê o Cariani já como o Cariani. Você já viu a história dele. Você não consegue imaginar que ele foi um cara lá atrás, gordinho. Os caras falam, né? Os caras, como fala o Old School, né? Eles começaram lá, o Balestrin lá atrás também. Quem acompanha essa galera aí sabe que hoje eles explodiram por causa da internet. Mas, quando você vê uma gente como a gente que nem imaginava que ia estar lá, pô, nem sabia quem era o Acreano. O moleque está lá e está pagando o preço. E ele tem um físico muito parecido com o meu. Ou eu com o dele, sei lá. Bem magro, né? Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente olha isso, né? E, assim, teve um amigo que ele falou um negócio um dia que explodiu minha cabeça, assim. Que ele falou assim, cara, você está sendo uma referência. Eu olhei para um amigo e falei, mano, tá louco, mano? Eu sou sua referência, né? Ele falou, cara, você está me ajudando muito porque por você eu tenho a proximidade. Eu posso te perguntar. Eu posso ver o que está acontecendo. E a gente acha que não. Mas aí eu comecei a perceber, assim, cara, o exemplo muda. Você vê, um cara que bem-sucedido, te olhava na internet, milhões de views, é o que muita gente está buscando, ganha uma grana com isso. Esse cara, cara, eu vou mudar porque eu não estou bem. Então o exemplo dele que começa a levar muita gente é também mudar. Então eu falo para as pessoas muito assim, se não for por você, às vezes, por quem você ama. Porque, cara, o exemplo muda. Eu posso ficar contando mil histórias, sei lá, um pai que está bebendo cerveja, comendo uma pizza e vendo o filho. Filho, você tem que treinar e fazer exercício. Como que o filho vai? Se a referência dele está fazendo tudo errado. Cara, o bom está aí. É o comportamento. Então, assim, cara, o exemplo eu acho que é o maior fonte de mudança de todas as pessoas. E a hora que a gente vê essas pessoas fazendo o processo, fazendo o processo, a gente começa a ver que, assim, exercício físico, por exemplo, vai ganhar espaço e está crescendo muito porque, assim, cara, só tem benefício. Mas ainda, tipo assim, poucas pessoas colhiam disso por, sei lá, N fatores. E agora as pessoas começam a ver por vários exemplos aconteceram, entendeu? É necessário... Eu preciso entender, cara. Eu preciso entrar na minha mente. Vamos, você já prometeu o projetinho. Gente, vocês são prova. Vocês são prova. Eu vou voltar aqui, a gente vai começar o projetinho. Como que é o projeto do cara? 60 dias? 90 dias? Cara, não sei. Quanto que a gente vai fazer? Não sei. Vamos desenhar eu e você aqui agora. Tem que resolver o B.O. 60 dias para a gente começar? Galo, está em choque agora, né? Não tem mais volta. Uma câmera está aqui. 60 dias? 60 dias. Dois meses. Tá bom, eu topo. Ó, a gente vai começar até o final do ano. Projetinho verão, senhor. Eu topo. Bora? Caraca, os caras é bravos. Caraca, mano. Fica grandão, bicho. Vai passar a virada do ano de sunguinha branca sem furo. Mas meu irmão, meu irmão, ele bota várias pilhas em mim, né? Agora que ele vai ver isso aqui, ele vai comer a sua mente. Como se chama seu irmão? Marcio. Marcião, tamo junto, Marcio. Ele vira assim e fala, pô, meu, pode ficar assim não, cara. Pô, se um cara grandão, meu. Ah, ia te falar isso. Ele, pô, meu, você é daqueles caras que vai estar andando na rua assim, as pessoas vão atravessar a rua de medo. Mas meu irmão, você tem uma genética assim, não tô falando isso agora, tipo, não é vendendo nada pra você, assim, real. Tô falando só pra se incentivar. Cara, você tem a sua altura larga. Pouquinho que você treinar, parece que você tá três, você já treinou. Você sabe que o pouquinho que você treina, os caras falam, mano, você é gigante. Pô, sete anos atrás eu tava legalzinho, pô. Então, você tem essa referência, mano. Tava legalzinho. Eu já comecei a entrar na tua mente. Já. Vamos voltar pra aquele cara lá? Vamos. Raquel vai gostar, hein? Eu tava achando todo mundo, fazer um vídeo com a Raquel. Meu esposa da Raquel. É isso, cara. Vai ser legal. Vai dar bom, hein? Não, tem que dar, pô, porque... Ela é a maior beneficiada, ela vai apoiar, vai ajudar a fazer dinheiro. Eu sou pai. Quanto filho você tem? Um, Joaquim. Homem? Homem. Vai fazer seis anos agora. e, assim, ele já tá começando a entender as coisas. E, às vezes, eu fico preocupado com os meus maus hábitos, entendeu? Porque ele tá olhando, ele tá absorvendo tudo. A gente volta pela questão de exemplo, entendeu? Entendeu? E aí, imagina que... Olha que foda agora. Cara, meu filho tá com seis anos e ele tá começando a entender o mundo. Certo? Você vai olhar pra ele, o papai vai fazer um projeto. E, meu irmão, passa seis meses e ele te viu mudar. Totalmente, velho. Tu tá mais forte, e ele tá contando pros amigos dele na escola. Porra, meu pai ficou forte. E aí, tipo, você sai pra treinar, você acorda de manhã e vai treinar. Vamos supor que você vai treinar de manhã. Cara, você acordou de manhã, você tá com aquela cara fechada, você acabou de acordar, você vai treinar. Você volta pra levar ele pra escola, você tá sorrindo. Ele vai falar, papai, quero treinar com você. Papai, eu quero isso que você tá fazendo. Quero ficar assim também. E aí, tipo, cara, se você já é a maior referência dele, ele vai querer contar pra todo mundo que a maior referência dele tá fazendo um bagulho É, deu certo. Cara sinistro. Deu uns 5 segundos aí de porrada na mente. É, meu. Mas, meu, o que eu mais gostei do seu trabalho, Bruno, vou ser bem honesto, é a parte que normalmente o profissional que lida com o corpo, ele não toca. Que é a mente da pessoa. Eu acho que é um diferencial, né? É um diferencial total. Total. Eu ainda não conhecia. Pô, que massa. Vou ser bem honesto com você. Eu nunca vi um profissional da área chegar assim e falar, não, eu chego com a pessoa e falo, meu, o que que tá acontecendo? Começou o trabalho. Igual a menina. A menina lá, vou pela mão, meu, o que que aconteceu com você? Entendeu? Entender. Porque, assim, se você colocar todo mundo na mesma régua, é todo mundo um bando de preguiçoso que só quer comer errado porque é gostoso. E, cara, eu coloco ainda isso, na verdade, eu não coloco a culpa nas pessoas só. Cara, tem toda uma indústria por trás te facilitando isso. Manja? Exato. Cara, a indústria dos alimentos. Vamos voltar pra quando a gente era na nossa infância, na nossa adolescência. Cara, comer um Big Mac era muito caro. Muito. Tipo, uma vez por mês, um evento de família. Cara, hoje em dia, com pequenos preços, você compra, sei lá, seis reais, você compra um Big Mac. Nove reais, você compra um Big Mac. Caramba, que doideira, né? Cara, eu lembro, as primeiras televisões na casa da minha avó, tinha que levantar pra mudar o canal ali. Cara, hoje você pede, pelo seu celular, você pede comida, você trabalha, assiste, ouve, e resolve o BO. Cara, pelo seu celular, você precisa levantar da cama, você pode ficar o dia inteiro deitado na sua cama, sem levantar, que você se mantém vivo. Então assim, todo esse mundo tá sendo feito pra que a gente fique preguiçoso, e uma indústria tá ganhando muito dinheiro por isso. E cara, é muito fácil a gente conseguir ver isso. Você vai na padaria, o salgado custa 6 reais, e o omelete custa 20. Cara, qual que é mais saudável? Ah, tem mais trabalho eu fazer o omelete. Tudo bem, mas a gente vai manter as pessoas mais saudáveis. Mas eu vou cobrar mais caro por isso. Se você comprar, sei lá, um frango, uma carne de uma boa qualidade, é mais caro. Aqui, cara, compra um chocolate. Cara, chocolate tá barato, é caro. A única coisa que tá cara ainda é o Kinder Ovo, que é pai, sabe? O resto dos chocolates são todos muito baratos. Sim. E a gente pega a indústria que a gente segue, que o mundo todo segue como exemplo, a americana, cara, lá eles vendem, sei lá, sucrilhos de 3 quilos, velho. Vai chegar isso no Brasil. É bizarro. Já tem de dois. Então, você entendeu? E é uma indústria que não para, velho, porque ela te vicia e cada vez, e é bom, Se não fosse bom, ninguém ia consumir. Você entendeu? E é mais difícil você ter o trabalho de fazer a coisa certa, entendeu? E tem uma coisa muito louca também que eu fiz assim, que é duas indústrias, né? Porque uma te vicia para você ficar doente e a outra quer te curar. Exato. Com vários remédios e tudo. Não estou falando aqui que remédio é ruim, porque eu sou a prova que aqui... Não, mas meu irmão... Mas assim, né? Qualquer coisa, remédio. Tem que ser usado no momento certo. E se você tomar água, se você dormir bem, se você descascar mais, embalar mais do que... O Dr. Bacarati fala isso. Eu acompanho ele. Não sei se você ouviu falar dele. Nossa, é muito legal essa frase dele. E olha que loucura que as pessoas estão vivendo hoje, cara. As pessoas estão perdendo até as emoções, cara. Tipo, lógico que todo trabalho, quando é uma doença, tem que ser tratado. Mas a gente vê a galera querendo viver de forma mais produtiva, em vez de se movimentar e viver de forma mais produtiva, o que as pessoas estão fazendo? Remédio para acordar. Aí é um remédio para você ser produtivo no trabalho. É um remédio para te dar fome, um remédio para tirar a fome. Nossa, é verdade. O remédio para você dormir porque você acelerou o dia inteiro, você tomou cafeína, você tomou um venvanse, você tomou muita coisa. Cara, então assim, você não tem mais sentimento, cara. Você não sabe mais o que é bom e o que é ruim. Você toma um venvanse, não estou dizendo que venvanse é ruim, mas assim, cara, não é para todo mundo estar tomando. Ô, gente, venvanse é só para quem tem TH. Você entendeu? Eu não estou no venvanse, mas... Não, mas assim, cara, você tem um problema diagnosticado e é usado para isso. As pessoas estão se colocando esses problemas para se tornar mais produtivas. Estão esquecendo de viver, mano. O pessoal está burlando porque o venvanse te dá o hiperfoco ali, né? Porque o cara fala é o superpoder. E assim... E aí tem gente fazendo coisas assim, ilícitas para ter acesso porque quer ter aquela superfoco. Só que, cara, como você consegue disciplinar? A sua disciplina está através de um remédio. Aí, aí. Se não tem esse remédio amanhã, você voltou para estar casado. E assim, cara, se eu quero ler um livro, lógico que assim, cara, ajuda. Não vou também ser hipócrita e falar que não ajuda. Mas, cara, tudo é questão da disciplina. Ah, não consigo ler um livro por semana. Cara, eu também não consigo, até confesso que eu também não sou esse cara. Mas, sei lá, cara, começa lendo cinco páginas. De novo, aquela questão do 1% todo dia. Cara, lê cinco páginas por dia. amanhã você lê cinco de novo. Cara, amanhã você, outro dia você conseguiu, você está empolgado, não tem o que você fazer para ler dez. É verdade. Só que as pessoas querem ler, e aí, tipo, a indústria, de novo, está enxertando isso nas pessoas. Tem cara falando que lê, tipo, cinco livros no mês. E talvez leia. Só que, cara, a página desse cara, da vida desse cara nesse momento é diferente da minha. Então, as pessoas têm que começar a se comparar com as outras pessoas. E assim, essa comparação também é perigosa. não é comparar. E aí, de novo, eu volto para aquela... Lá no início, falando sobre a pergunta certa. Cara, como você chegou a ler cinco livros por mês? Cara, comecei lendo um. Comecei, de repente, comecei com um livro de autoajuda, que era uma leitura mais fácil. E fui fazendo esse processo até virar um hábito e eu consigo fazer isso por muito tempo. Tem uma frase que eu gosto muito do... Esqueci o nome dele agora. É um coach. O coach mais conhecido... Tem vários livros dele. Tony Robbins. Ah, Tony Robbins. E pai do coach. E, cara, não é nem papo de coaching, mas é uma entrevista que ele está dando e o cara pergunta para ele. Cara, qual que é a fórmula da juventude? Ele fala assim, aumentar o grau de excelência. Aí o repórter fala assim, cara, como assim? Ele fala, cara, se você dorme seis horas por dia, passa a dormir sete. Se você fica uma hora por dia com o seu filho, passa a ficar duas. Se você trabalha três horas por dia, passa a ficar quatro. A repórter interrompe ele. Fala assim, cara, mas isso me soa como um sacrifício. Ele fala, pois bem, se passaram dez anos, a gente vai se encontrar de novo. E eu vou te fazer a pergunta, qual que é a fórmula da juventude? Porque, cara, é a fórmula da felicidade. Porque, na verdade, a fórmula da felicidade é você ser mais eficiente nas coisas que você se determinou a fazer. Então, vou ser um bom pai. Eu falo que é ainda mais, né? Então, assim, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom entrevistador. Então, ainda mais, né? Então, ainda mais ser um bom entrevistador, ainda mais ser um cara culto, ainda mais ser um bom marido, ainda mais... Cara, como que eu vou fazer isso? Melhorando todas as minhas vertentes. Aí eu volto pro meu gordão não ser mais que um. Assim, cara, não preciso ser melhor em tudo de uma vez, mas, cara, posso ser melhor em um ponto. Melhor um pouquinho de cada vez, né? Cara, hoje eu falei com você, puta, não vou mais falar nesse ponto. Meu irmão, desculpa, falei contigo, não vou fazer mais isso. Cara, já melhorei. Verdade. Ah, agora não tomo 500ml de água. Puta, hoje eu vou tomar. Amanhã eu vou tomar 6,6. Ou não consegui, mas vou tomar os quinhinhos. É uma coisa interessante. Teve um convidado que veio aqui, doutor Felipe Paca. Ele fala, ele ensina as pessoas a estudar, né? E eu vi um vídeo dele um tempo atrás que ele fala assim, como que você quer que o seu cérebro ele funcione plenamente e faça sinapses lá, tudo o que você precisa pra resolver problemas, pra trabalhar tudo. Se você não hidratou o seu corpo e você não tá hidratado, aí o seu cérebro não funciona direito e aí você vai sentir sede, você tá com várias coisas aí pendentes no seu corpo pra o seu corpo funcionar, principalmente a máquina chamada cérebro. Total, total. Então, eu sou um dos que, nossa, eu tomo muito pouca água, na verdade, eu preciso melhorar. O negócio que me bateu com água foi o Muzi falando pra ele, se a gente não tomar água, a gente tá usando água de cocô pra sobreviver. Nossa, essa foi pesada. É, velho. Seu corpo tem que tirar água de algum lugar. De algum lugar. Caraca, velho. É, agora todo mundo vai ficar pensando nisso aí. no banheiro, o Muzi, porra. Daí você vai no banheiro, vai largar aquele quadrado lá, é por causa disso. É, faz sentido. Não tem água, a água saiu de algum lugar. Não, a água, por exemplo. Tanto que ele já tomou a dele, já. E a minha tá aqui. Outra coisa com água, por exemplo, a água é o maior diurético natural que a gente tem. E eu falo isso porque a gente faz esse processo do fisiculturismo, né? Na última semana, que a gente precisa tirar toda a água do corpo, um dos processos é hiperdratar. Então tem um dia que a gente toma 10 litros de água. Cara, mas você não quer tirar toda a água do seu corpo? Mas cara, eu tomo mais água pra ir mais no banheiro. Que doideira. 10 litros é sacanagem. Aí essa parte é aquela que o cara fala que seca, né? E aí aparece os músculos. Eu quero tirar toda a água do meu corpo. Primeiro trabalho, né? Eu vou tirar toda a gordura do meu corpo e aí eu vou tirar toda a água inicialmente pra ficar a pele grudar no músculo. E aí depois eu começo o carb up pra encher o meu músculo. Então, como que funciona? A gente vai cortando tudo, cara. Tipo, aqueles 3 meses que a gente fala que tá de dieta. É o cutting. Então você vai diminuindo a quantidade de comida que você come e aí chega um período que você começa a fracionar a quantidade de sódio que você come, a quantidade de sal, a quantidade de carboidrato que você tá comendo. Então, assim, as últimas semanas você já tirou carboidrato. Então é meio que um processo de você tá sobrevivendo. De novo, eu volto pro autoconhecimento. E é totalmente mental. A primeira vez que a minha mãe me acompanhou num campeonato, cara, foi em Santos o primeiro, né, mãe? E, cara, eu também não sabia como era o processo. Então tinha um coach me acompanhando, toda a minha equipe. Mas nem tinha toda a minha equipe nesse primeiro. Hoje eu falo assim, cara, graças a Deus hoje eu tenho um médico, eu tenho um nutricionista, tenho todo um aparato, vou no quiropraxista. E ali era só um coach que tava me acompanhando. Um cara muito bom, mas assim, tava me acompanhando por vídeo. Então de horas em horas eu mandava vídeo pra ele. Eu, minha mãe e minha sobrinha. Caramba. E, cara, eu totalmente depletado. Se eu tivesse que ir daqui até a porta lá fora e voltar... Morrendo. Não, sentava aqui eu dormindo. E minha mãe vendo tudo isso, não sabia o que fazer. Cara, a gente acabou o campeonato, a gente tava voltando no carro, ela brigou comigo, ela falou, nunca mais. Porque assim, cara, é o limite do limite do limite, assim. E ali eu consegui entender de novo, né, tipo assim, cara, eu lembro que saiu do campeonato, ela tinha uma refeição que eu podia comer o que eu quisesse. Nossa. E a pergunta da minha mãe era sobre, ah, vamos comer um lanche, vamos comer, tipo, o que a gente vai comer? Cara, eu quero comer arroz, feijão, um bife, e, tipo, um bife a cavalo. E, cara, eu consegui dar valor pra um prato de comida, assim, sabe? Tipo, um temperado, e, cara, comi batata frita, nesse dia também eu lembro, mas você dá valor pra tanta coisa na hora que você não tem nada, porque eu quis não ter nada, porque eu tava passando necessidade. Eu escolhi entrar naquela condição pra chegar no campeonato. Pra pagar um preço. Pra pagar um preço pra onde eu queria chegar. Aí eu falo, cara, tudo que tá passando na minha vida tem valor, sabe? Então, cara, é autoconhecimento, assim, você se colocar na posição de dieta, você se colocar na posição de qualquer sacrifício que seja pra chegar em algum lugar. Quem fala isso é muito David Goggins, né? Que, cara, você só cresce no desconforto. A dor precisa ser sentida. E as pessoas insistem em viver a vida que é o mais fácil. O que é mais fácil? Eu apertar o soneca ou eu levantar pra ir treinar? O que é mais fácil? Eu pedir o iFood ou levantar e fazer o mesmo comigo? Só que são prazeres momentâneos. Porque, cara, se eu tô falando que eu quero emagrecer, eu pedi um iFood e não era pra me impedir, dura cinco minutos aquele prazer, só que meia hora depois eu tô arrependido. E aí, na hora que eu vou colocar a minha roupa pra ir pro trabalho, também eu tô arrependido porque não era aquele corpo que eu queria estar apresentando. Então, assim, as pessoas precisam começar a aprender a pensar no longo prazo. Só que isso também, eu sempre falo que é construção. mas é parar de pensar, de colher as pequenas... As pessoas fazem trocas de prazeres que não são prazeres, né? Que são a curto prazo. Ô, Bruno, e o contrário também é verdade, né? Porque eu, enquanto você tava falando, eu pensei e já aconteceu comigo. Eu já parei lá, meu, morrendo de fome no meio do dia. Daí, pô, celularzão, né? Já dá acordada no iFood e assim e tal. Daí eu tive aquele lapso assim de tipo de consciência, sabe? Tipo, não, meu. De novo, sabe? Daí fui lá e tipo, vi o que que tinha. Daí um omelete, um ovo e uma salada que tinha lá. Daí depois que você come e a fome passou, você vê que era só aquele, tipo, aquele leão mal ali que... Total. Querendo consumir alguma coisa, porque você tava com fome. Só que, meu irmão, não é... Com fome a gente vira bicho. É, exatamente. E, cara, a hora que você consegue vencer, não é igual. É muito louco, porque... É muito melhor. Eu comi... Não pedi pra batata frita, Exatamente. Eu comi e tipo, caramba, meu, eu só tava com fome. E quase que eu ia comer um hamburgão aqui. Exatamente. E aí, na verdade, eu trago toda essa construção, tudo que eu falo que é o estilo de vida que eu levo hoje. Porque é isso, o que um fisiculturista faz hoje? Eu só tô preparado antes. Antes de eu ter a fome, eu já tô com a minha comida. Pra não ter que pensar nisso. Daí a importância de ter uma marmitinha e tudo. Mas, assim, eu falo, cara, que eu falo muito pros meus alunos, aprenda a se viciar em vencer. Porque vamos pensar assim, meu irmão. Tu conseguiu falar não? Tipo assim, puta, olhei pro hambúrguer. Cara, tipo, puta, Big Mac. Mano, você já foi pensando. E eu gosto, hein? Eu vou pedir um milkshake depois e tal, não sei o quê. Não, pedi o omelete. 1 a 0 você. Aí chegou a tarde, sei lá, passou a tiazinha aqui passando, vendendo brigadeiro. Você fala, não, não comi meu nome. Eu trouxe aqui meu, sei lá, meu whey com aveio. 2 a 0 você. Cara, chega a noite, você começa a acumular toda a sua vitória. Você fala, mano, é muito mais gostoso vencer do que não vencer, mãe. Se você chegasse no final de uma noite, se você tivesse arrependido, você fala, puta, perdi mais um dia. Porque quando você ganha esse dia, mano, eu já fui foda. Quero ser foda amanhã de novo. Quero ser foda amanhã de novo. Então eu falo pras pessoas assim, pra todos os meus alunos eu sempre falo isso. Meu, não perde nas primeiras horas do teu dia. Não perde pro despertador. Despertador tocou, levanta da cama, se envolve com água e vai fazer alguma atividade que você se programou durante o dia. Cara, você já fez 3x0, velho. Tipo, despertador tocou, você levantou, você não perdeu pra ele 1x0. Você foi em golo, tomou um copo d'água, sei lá, 200ml de água, já tomou um tanto d'água que você tem que tomar no dia, 2x0. Você foi treinar, fez um cardiozinho ali, 3x0. Cara, aí você vai pro trabalho e você tem uma reunião. Cara, teve um cara que acordou 7x30 pra chegar às 8h no trabalho. Você acordou às 6h, você já se movimentou, você já tomou água, você já tá disposto. Cara, na reunião, quem que tá pronto pra ser o cara promovido, mano? O cara tá acordando, querendo tomar o cafezinho dele ainda. Você tá pronto, você tá a milhão, velho. Então, assim, é ir acumulando essas vitórias. Só que em algum momento você vai falhar. E aí quando você falhar, eu tenho uma regra que eu falo assim, cara, regra do 1x2. Não cometa o mesmo erro seguidamente. Se eu sair da dieta agora, hoje eu não aumentei, comi o lanche. Brunão, tava com muita vontade, velho. Tava com muita vontade e eu perdi, comi o Big Mac. Mano, então a próxima refeição sua, você não vai sair da dieta. Por quê? Você não vai acostumar a ficar onde você não quer ficar, na verdade. Volta pro jogo. E procrastina o próximo erro. Lembra que você já comeu o lanche hoje, vou demorar o mais tempo possível pra mim comer o lanche de novo. que você já teve esse gozo. Então vai agora vencendo, vencendo, vencendo. Falei, não aguentei. Volta pro jogo. Então você vai ficando mais tempo no jogo, vai vencendo mais, o resultado da vida de forma mais consistente. Caraca, esse nunca dois aí foi top, hein? Nunca dois. É, e é um nome fácil, né? Você sempre lembra, pô, nunca dois. Não treinei hoje, amanhã não importa o que aconteça, tem que treinar. Brunão, infelizmente, chegou a hora triste do podcast. Mas que honra, velho. Que isso, mas ó, antes de terminar, explica a frase, melhor que muita gente, que eu vejo lá no seu Insta. pra quem tá assistindo aqui, o Bruno coloca lá uma prática de comida de manhã, ou a refeição dele de manhã, e fala, melhor que muita gente. É, fala teu arroba aí primeiro, Arroba treinador. Pra quem só tá te ouvindo. Treinador Bruno Barbosa. E cara, se comer um pãozinho com ovo, velho. Muito bom, né? É muito melhor que aquele cara chato, que fica te barulhando no trabalho, né? Aquela pessoa que só fica te enchendo, Mano, eu vou comer meu pãozinho com ovo aqui, sentar e comer bem. Vencer a minha primeira refeição, mãe. Então assim, tem muita gente que tá aí, eu falo pras pessoas assim, meu, se afasta de pessoa que é Zé Ruel. Cara que só te critica, cara que não te incentiva a fazer as coisas boas. Então tipo, ali eu usei, né, na, meu pão com ovo, que pão com ovo eu acho muito bom, pãozinho, velho, puta, velho. Eu gosto demais. Mas é isso, assim, tipo, no fundo é uma mensagem meio que, talvez meio subliminar, assim, cara, tipo, se afasta das pessoas que não te produzem, não te, impulsiona a produzir nada. E fica dentro de algo que assim, cara, te mantém produtivo. Então assim, ali o pão com ovo é uma coisa que assim, é contra intuitivo pra muita gente, porque acha que tipo, o pão é fora da dieta, e cara, você tá dentro da dieta, pãozinho, ovo e tal, cara, e senta naquele momento e come a refeição com vontade. Porque também muitas coisas, muitas vezes a gente vai comer e não presta atenção, que cara, é muito bom comer. E comer bem, e saber que você não tá errando, é melhor que muita gente mesmo, manja. Muito bom. Cara, isso foi sensacional essa sacada, porque eu, principalmente, quantas vezes você só come, é tipo, você tá olhando o celular, você tá olhando a TV. Cara, eu faço muito isso. E aí você não presta atenção na refeição, você não degusta, você não aproveita aquele momento. Mas isso aqui é obra da velha aqui, ó, minha mãe. Eu lembro que tipo, cara, personal sempre correndo, cara, vai comer, quando ela tá junto, não tem raça, né? Para e corre. Para, deixa o celular de lado, vamos ter o nosso momento, assim. Cara, aí eu volto no momento de família, aquele momento que você vai ter uma troca, como foi o seu dia e tal. Então, cara, é vazão para os momentos especiais do dia, assim, sabe? Muita coisa que passa, a gente nem percebe. Verdade. Pô. Cara, obrigado demais. Podia ficar mais tempo, né, mano? Aí vocês não voltam para casa, né? Já acabou a louça de todo mundo, Já, limpou a casa. Mas assim, espero o pessoal estar em casa, assim como foi para nós. Foi, cara, uma aula, obrigado mesmo. Eu fico feliz de poder ajudar de alguma forma. E, cara, isso aqui é a minha vida, assim, sabe? Eu falo que quando o meu avô morreu, tinha escolinha e tal, quando ele morreu, fizeram uma praça em homenagem a ele. E eu sempre falei, cara, eu quero continuar esse projeto do meu avô, de poder salvar vidas de alguma forma e trazer uma realidade que as pessoas não conseguem ver. Então, ser convidado por vocês para vir aqui falar um pouquinho da minha filosofia, do que eu penso, do que tem algumas pessoas fazendo e conseguiram entrar dentro desse projeto, para mim é surreal, assim, então, cara, eu venho com, para me entregar de 100%, assim, e eu agradeço a vocês pela oportunidade, espero ter ajudado as pessoas que estão aqui de alguma forma. Com certeza, com certeza, foi top demais. É isso aí. Projetinho, né, Bruno? Meu irmão? Gente, vai acabar para vocês aqui, mas não vai continuar, né, calma? Vai ter mais episódio. Isso aí. Mas é isso aí, você quer mandar um recado? Quero, o recado é o de sempre, gente, apoie o projeto, tanto o nosso, quanto o do Bruno, né, a rede social dele vai estar aqui, na descrição do vídeo, segue o Bruno, segue a gente também, curte esse vídeo e compartilha para essas informações chegarem cada vez mais longe e atingirem cada vez mais pessoas. É por isso que a gente faz esse projeto, para que a faixa preta, né, saia do Bruno e passe para várias outras pessoas também. Exatamente. Que outras pessoas também possam se tornar faixas pretas na vida. Beleza? E é isso. Cara, continua com esse projeto, eu acompanhei alguns episódios e, de fato, vocês estão mudando vida e passando essa faixa preta para várias pessoas, assim, porque eu acho que a faixa preta, na verdade, é só conhecimento, né, o tempo. Isso aí. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? Isso aí. Então, o cara continua nesse projeto de vida, que é, não é só uma faixa preta para eu fazer, contar a história, né? É um projeto de vida, assim, o cara continua que estão salvando muitas vidas e eu fico desonjeado de poder estar aqui pelo menos um dia. E a gente vai voltar porque tem o seu projeto. Vai sim, vai sim. Então, é isso, galera. Se inscreve, siga o Bruno. Se quiser trabalhar com os serviços deles, entre em contato lá no direct ou no link que está lá no perfil, né? Isso. E é isso. Até mais, até o próximo episódio. Valeu. Um abraço. 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 Um abraço.